Bom dia a todos, bom dia, deputado Carlos Mink, deputada Verônica Lima, deputada Célia Jordão, deputado Luiz Paulo, deputado Carlinhos BNH. Saudar a todos os presentes, saudar ao nobre Fernando que debuta hoje, aniversário do Fernando. Parabéns, parabéns, doutor Fernando, nosso salvador. Está vendo o número legal sobre a proteção de Deus, declara abertos os trabalhos conforme a edital de convocação. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Carlos Mink. É rápido, era especialmente para agradecer a você, presidente constitucionalista, ao Fernando, a Gisele, sobretudo, o governador já tinha me telefonado ontem e hoje, deputado Luiz Paulo, a gente lhe diz de respeito também. Foi sancionada integralmente a lei do canábis medicinal no SUS, e aqui a CCJ participou muito, a vossa assessoria, já agradeci as pessoas e também sei do empenho que você, presidente, teve pessoalmente nisso. Então, a gente vai ter mais saúde sem preconceito. Obrigado. Eu que agradeço e parabenizo a vossa excelência aí pela iniciativa, deputado Carlos Mink. Há sobre a mesa duas questões de ordem referentes a projetos relacionados àquela discussão sobre autorizativos. O primeiro deles é o item A das questões de ordem, é o PL 145723, de autoria do deputado Rodrigo Bacelar, que autoriza o Poder Executivo a alterar o artigo 19 da Lei nº 9.537, 29 de dezembro de 1921, que dispõe sobre o sistema de proteção social dos militares do Estado do Rio de Janeiro, CSPS Merge, altera a Lei Estadual nº 279, de 26 de novembro de 79, e dá outras providências. É naquele sentido de promover alterações ali sobre os adicionais, as gratificações relacionadas ao servidor público militar. O segundo é na mesma linha, o projeto de lei 1119 de 23, de autoria dos deputados Indi Armelau, Márcio Gualberto, Marcelo Dino, Rodrigo Amorim, Guilherme Della Role, que autoriza a implementação de gratificação especial equivalente à GRAM, gratificação de risco de atividade militar aos pensionistas de bombeiro militar, policiais militares no Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, são dois projetos autorizativos, mas que adentram naquela seara sobre os limites tênues dos projetos autorizativos ou não. Para discutir. Eu botei, justamente como questão de ordem, deputado Carlinhos, para que a gente possa promover aqui a discussão. Eu não vejo muito dilema, muito problema na aprovação dos projetos que são autorizativos, mas é importante a discussão para que a gente possa seguir um norte e tentar consolidar o entendimento sobre os limites do projeto autorizativo ou não. Então, começar a discussão. Olha. Só ler os pareceres, tá? Ah, tá, desculpa, desculpa. O parecer do primeiro, do item A, é um parecer de minha autoria, projeto de autoria do deputado Rodrigo Bacelau. O meu parecer é pela legalidade com emenda. E o parecer de autoria do deputado Filipe Hino Raves, no segundo projeto, é constitucionalidade. Então, em discussão, para discutir o deputado Carlos Mink. Presidente, eu ia discutir, mas aqui estava pela legalidade o primeiro. Qual é a emenda sua? A emenda é no sentido de... Primeiro filho aqui. A emenda. Teve uma mudança na emenda. Na verdade, o texto era muito truncado da emenda. Esse era o meu ponto. Autoriza a alterar a lei. Isso não pode. Veja bem, eu quero já dizer que eu vou votar favorável aos pareceres, porque são autorizativos. Agora, o que eu impliquei no primeiro... Era emenda justamente. Como é que a gente vai autorizar alguém a alterar uma lei? Uma lei só pode ser alterada por outra lei. Então, eu acho que o autorizativo deveria ser, nos termos da lei tal, autoriza o governador a fazer tal coisa. Você não pode autorizar o governador a mudar uma lei. Se me permite uma parte... Claro. A minha emenda número um é nesse sentido. Autoriza o Poder Executivo a incluir no rol dos beneficiários. Autoriza a fazer algo. Estou contemplado. Agora, a discussão é que a gente possa, de fato, promover aqui, aproveitando a qualidade dos membros, para que a gente possa promover, de fato, o debate sobre os limites do autorizativo. Então, deputado Luiz Paulo, deputada Célia. Presidente, ontem a pauta recebeu 104 vetos. E, em 2022, eu participei de dois projetos autorizativos. Um dizia a respeito aos executivos e outro, analistas da Fazenda. Dois projetos distintos. Foi aprovado em 2022. Foi vetado. E qual foi a argumentação do governo para manter o veto e não abrir nem discussão? E o senhor presidiu os trabalhos junto com o deputado doutor Serginho. De um. Despesa continuada. Que afetaria o regime de recuperação fiscal. Estou falando do argumento que eles deram. Foi o argumento, sim. E de dois. De dois. Além disso, nós estamos com um déficit orçamentário previsto para 2024 de R$ 8,5 bilhões. Esses projetos, apesar de serem válidos, criam uma expectativa no corpo funcional imenso. São inconstitucionais, são ilegais. E aí vamos para uma queda de braço que, invariavelmente, a gente perde um, dois anos depois. O problema da redação, do... Vossa Excelência falou da despesa continuada. E o déficit do ano que vem, que agrava tudo. Bom, quando o governo falar isso, eu tenho que dizer o seguinte. Os argumentos são plausíveis. Porque, em 2022, nós não tínhamos déficit e havia um interregno entre os dois regimes que a gente podia se aproveitar deles. Olha só, aí o deputado Minho que vem, autoriza, e levanta com propriedade, autoriza o Poder Executivo a alterar o artigo tal. O que é, evidentemente, uma redação. Eu acho que, para os deputados não deixarem de lestilar, sempre que o tema for pessoal, tinha que ser indicação legislativa. Porque, pode ser que, uma vez, a gente tenha uma vitória, mas 99% das vezes é derrota. Exato. E até quando presidia aqui o deputado Márcio Pacheco, não foi baixada uma resolução. Mas foi aqui discutido um escopo que toda autorização que, no fundo, gerasse um embaraço de vetos etc., se optaria pela indicação legislativa. Então, me parece que o caminho... Eu lembro disso, na CCJ anterior. O caminho é esse, Sr. Presidente, já que o senhor colocou essa questão em pauta, a indicação legislativa. Perfeito. Deputada Célia. O deputado Luiz Paulo já concluiu. Então, bom dia. Primeiro, já dei um abraço aqui ao nosso aniversariante, o doutor Fernando. Mas, mais uma vez, desejando muita saúde, muito sucesso para a sua carreira. Para discutir aqui, presidente, o item B, mas já parabenizando aí a sua iniciativa por trazer essas matérias como questão de ordem, porque, sem sombra de dúvidas, era um enfrentamento necessário para a CCJ. Na sessão da semana anterior, inclusive, a minha dúvida era realmente com relação à forma, sem questionar mesmo o mérito da matéria, porque, propriamente dito, em relação à GRAM sendo estendida para os pensionistas, bombeiros militares e policiais militares, no meu sentir, quando fiz análise com toda a legislação pertinente, em especial a lei 9537, que é de 2021, que trouxe a garantia jurídica do pagamento da GRAM. E aí a gente vai também lá nos artigos que fala das gratificações que não incorporam, e a GRAM não está lá relacionada como não incorporável, é ao soldo dos militares e, quando eles são transferidos para a inatividade. No entanto, essa matéria também se encontra judicializada, o pagamento em relação aos pensionistas e aos da inatividade. Então, eu trouxe essa dúvida para que nós todos pudéssemos refletir, e eu também ia fazer essa mesma abordagem que o deputado Luiz Paulo fez, porque ontem nós enfrentamos vários vetos totais em relação a matérias que tratavam de direitos de servidores. E, quando nós vamos para esse enfrentamento, dando uma forma de autorizativo, nós criamos uma expectativa e uma esperança muito grande a esses servidores, porque eles não possuem o entendimento jurídico desse debate, mas têm a esperança de que esta Casa compre essa luta junto com eles, como é o nosso desejo diuturnamente, na defesa dos seus direitos. Mas eu creio, e aí eu também tenho aquela matéria que fiz solicitando sobre o Rio Previdência, na garantia da permanência da pensão para aqueles que contraem novos casamentos e união estável, porque eles perdem a sua pensão quando assim o fazem. Mas a dúvida que também... Bom dia, deputado Cosolino. A dúvida que surgiu entre a equipe do doutor Serginho, que é o relator dessa matéria de minha autoria, e a minha equipe, foi justamente quanto à forma. E eu até dizia ontem para o doutor Serginho, se for para ser indicação legislativa, eu não me incomodo, mas a gente precisa uniformizar esse entendimento na CCJ. Então, eu acho que a melhor sugestão, assim como já iniciei esse debate na semana anterior e agora corroborado com as falas do deputado Luiz Paulo, seria, sem sombra de dúvidas, quando diz respeito à pessoal transferência de militar para inatividade, seus pensionistas, que a gente trate como indicação legislativa. Isso não traz nenhum desmerecimento aos autores da matéria. Eu acho que, nesse sentido, vale também o esforço dos autores, assim como aqueles que abraçarem a mesma causa, fazerem um movimento político junto ao Executivo Estadual, para que eles encaminhem, então, da iniciativa, aquilo que nós indicamos enquanto projeto de lei. Assim, faz um outro movimento, mas um movimento que traga mais garantia aos servidores. Então, eram essas, assim, as minhas considerações, porque, no meu sentir, se eu estivesse advogando para os servidores, eu advogaria pela extensão da grã aos pensionistas, entendendo que a grã não está na relação de gratificações que não incorporam a sua remuneração. Mas, no entanto, aqui, como propositura e de forma, na forma, eu também opto como indicação legislativa. Perfeito. O deputado escrito... Eu concordo, então, com a posição do Luiz Paulo da deputada Sérgio, indicação. Cumprimentar o deputado ex-presidente da comissão, deputado doutor Serginho, deputado Cosolino, deputado Fred. A gente tem duas questões de ordem, que são projetos autorizativos, que versam sobre questões relacionadas ao consumidor, ao servidor. E, portanto, por mais que não haja aqui discussão sobre as matérias em si, porque todos concordam com o direito da grã, o mérito do projeto e tudo mais, mas a gente está aproveitando o ensejo dessa discussão para poder fazer a abordagem dos limites do projeto autorizativo, das indicações simples, indicações legislativas. O deputado Luiz Paulo já fez uso da fala, o deputado da Célia e o deputado Mink também. Algum deputado quer fazer uso da palavra em discussão? Bem, e antes das falas do deputado Luiz Paulo, deputado da Célia e deputado Mink, eu percebo aqui, de forma objetiva, ambos os projetos, tanto o projeto de autoria do deputado Rodrigo Bacelar, quanto o outro projeto de autoria do deputado da Índia, Gualberto, Marcelo Dino, eu também sou autor, Guilherme Della Role, ambos falam sobre as gratificações, e, no caso em tela, sobre as gratificações relacionadas ao servidor público militar. No segundo caso, em especial, é sobre o erro que aconteceu no governo do Estado, que incluiu, em um determinado período, os anativos, as viúvas e pensionistas receberam, e, logo depois, houve uma reavaliação lá do sistema de comunicação com a PM, com o SERPO, com a Proderd e tudo mais, e acabou excluindo abruptamente o recebimento. E aí foi um dilema aqui, várias representações e manifestações, etc. Nesse dia em especial, me recordo que, junto com o secretário de governo, Bernardo Rossi, lá na presidência, a gente recebeu alguns deputados presentes, a gente recebeu um desses grupos, e ali surgiu a ideia de fazer justamente esse autorizativo para que pudesse subsidiar o governo na tomada de decisão e que o governo já tinha decidido pela reimplementação. Agora, fica claro, bem disse a deputada Célia, que o mérito dos autores não é perdido, se é por autorizativo, se é por indicação. A fatura política qualquer um pode ter, bastando o protocolar ser aprovado e tudo mais. Eu acho que dá para pacificar o entendimento, usando uma frase do deputado Serafine, na audiência passada, que as indicações simples me parecem simples por natureza. Elas são uma ideia e que fazem relação a uma política pública de governo, ou seja, uma sugestão de implementação de um determinado programa que já existe para um determinado bairro. Não precisa de lei. Não precisa de lei, é só uma sugestão, uma ideia, que o governo implementa, se quiser ou não, mas fica carimbado ali e que o autor intelectual daquela iniciativa foi o deputado fulano de tal. Então, não me parece haver dúvida sobre indicação simples. Nas indicações legislativas, são aquelas que necessitam de uma lei, de uma mensagem vinda do Poder Executivo. Então, o Poder Executivo não mandou, mas o deputado fulano de tal está incomodado com aquela situação, quer que aquilo se resolva, ele vai dar uma ideia também ao governo, mas já apresentando na indicação a minuta do projeto que ele quer, que ele deseja que o governo mande como mensagem. Me parece o caso de ambas e me parece também que a gente pode pacificar que as questões relacionadas a servidor público, que nós não temos competência originária para legislar e precisam de uma mensagem, ao invés de adotarmos, deputado doutor Serginho, e a ideia das autorizativas, que o deputado faça uma indicação legislativa, seja aprovado em plenário, e depois cada deputado discuta com o governo o envio ou não daquela mensagem em quais termos. Porque, de servidor de verdade, além de todos os embrólios relacionados aos limites da lei de responsabilidade fiscal, aos limites do regime de recuperação, ao déficit orçamentário que nós teremos para o próximo exercício e, eventualmente, para o outro exercício, que também são impeditivos, elas obrigatoriamente têm que ser por lei e têm que ser por mensagem. A gente não tem competência de fazer nada alterando nem a estrutura. Embora tenha uma decisão recente do STF, que o deputado Mink nos trouxe há algumas semanas atrás, nós não podemos alterar a estrutura organizacional das instituições, dos órgãos do governo do Estado, mas podemos até, segundo a decisão do STF, falar sobre servidores. Mas, independente do fato, é que, para que seja implementado o ordenamento, tem que ser por decorrência de lei. Então, o fato é, ou a gente tenta um projeto ordinário comum e aí busca esse entendimento do STF, e aí não seria o caso também de um autorizativo, seria o caso de uma lei impositiva, ou a gente busca, por via de mensagem, do Poder Executivo e me parece que a decisão mais acertada, de fato, seja a transformação em indicações legislativas. E, por último, a gente tem os mal-sinados autorizativos, que sempre foram aqui um subterfúgio, uma saída, para a gente driblar a questão da incompetência, do vício de iniciativa, mas que são projetos que não podem simplesmente serem extirpados do nosso andamento processual aqui, porque algumas questões, de fato, necessitam serem por vias de autorizativos, como, por exemplo, quando o governo vai contrair empréstimos, quando o governo vai fazer sessão, doação de espaço público, equipamento público, tem que ser por alienação, concessão, renovação de contrato de concessão, outorga, tudo isso tem que ser por autorizativo da Assembleia Legislativa. Agora, acredito que, dessa forma, a gente limita um pouco os autorizativos, deixando os autorizativos, como foi a nossa concepção original, para aquelas políticas que não tenham ainda, o governo não tenha feito ainda, mas que não necessariamente dependam de lei. Quero criar um programa, estou dando a ideia de um programa tal, que compreenda ali um acréscimo de despesas, autoriza o governo a fazer, ou autoriza o governo a tomar alguma medida. Um exemplo de agora, o governo precisa endurecer no combate a essa questão dos episódios lá de Copacabana. Faz um gesto simbólico de autorizando o governo a tomar medidas mais enérgicas no sentido de coibir tal coisa. Ela foge da regra do indicativo, mas pode ser um autorizativo. Então, se vossas excelências concordarem com esse encaminhamento, a gente já transforma ambos os projetos em indicações legislativas. Presidente, desculpe me estender, mas acho que foi um compilado do que a gente dizia. Presidente, eu não discuti mérito, eu discuti forma. Porque os méritos dos projetos da questão de ordem A e B são méritos indiscutíveis, todos os dois. A questão da GRAM, que é o B, é uma demanda sucessiva. Esse negócio tem tanta repercussão, presidente, que, às vezes, eu estou na rua passa um policial militar fardado, e diz assim, deputado, não esquece da GRAM. Para você ver como é que está a repercussão dessa questão. Então, eu queria só dizer que, na forma, a indicação legislativa é mais adequada. Doutor Sérgio chegou agora, esses argumentos foram levar lá, mas três fatos. Três fatos. O primeiro, despesa continuada. O segundo, isso para qualquer projeto, não é para esse, não. O segundo, despesa continuada, esbarra no regime de recuperação fiscal. E o terceiro, que é um obstáculo, que é do RF, da LRF, é que todos os poderes já atingiram seus limites na relação de despesas pessoal, receita corrente líquida, além do déficit orçamentar de R$ 8,5 bilhões. Mas não há da pauta, senhor presidente. Mesmo para ser indicação legislativa, mesmo para ser indicação legislativa, tem que se mexer na redação. A intenção do deputado Rodrigo Bacelar foi boa, porque quando a gente aprovou esta lei 9537, o artigo 19 tinha um inciso terceiro, que foi vetado. Aí o governador, por decreto, colocou 150%, que não era a reivindicação da lei original. Mas ficou uma lei que... Quer dizer, ficou um decreto que criou uma gratificação que não está constante na lei, que ele ficou lá. Então, para consertar, ele criou a redação dos mesmos 150%. Ele não está gerando receita nenhuma. Mas a própria redação dele não se remete nem ao artigo 19, nem ao inciso terceiro. Então, teria que... E a emenda também está... Está viva. Então, de qualquer forma, eu gostaria, ao senhor retirar de pauta, o senhor tratar de uma nova redação. Na verdade, no meu parecer original, que mantém como autorizativo e não transforma em legislativo, eu apresento justamente essas duas emendas. A primeira alterando a emenda e a segunda fazendo a referência ao artigo 19. São as duas emendas que eu propus. É, mas aqui está pela legalidade pura. Pois é. Mas agora a gente tira... Eu alterei posteriormente pela legalidade com emenda, que são duas emendas nesse sentido. A primeira delas alterando a emenda e a segunda fazendo a referência ao artigo 19. Mas eu tenho uma dúvida aqui de procedimento, que uma vez transformada em indicação legislativa, ela precisa vir com a minuta do projeto, que pode ser o próprio texto, pode ser o próprio corpo. Sim, é porque a consideração da emenda... O deputado, na argumentação dele, tem ali a sugestão do próprio texto, mas a própria sugestão do próprio texto também não está correta. Eu acho que o senhor tem condições de consertar o projeto e reapresentar. Eu acho que a gente pode, então, aprovar o parecer pela transformação em indicação legislativa... Com emendas. Com emendas, fazendo essas alterações. A menção do artigo 19 e alterando a emenda. Perfeito. Pode ser dessa forma? E, no segundo, é o parecer alterando... Aí o deputado Filipinho Raves pediu ao deputado Filipinho Raves para mudar o parecer e alterando por transformação em indicação legislativa, mantendo o texto original. útil. Pode ser dessa forma? Então, em ambos os projetos, encerrada a discussão de ambos os projetos, em votação, os senhores que aprovam os pareceres alterados dos relatores pela transformação em indicação legislativa, no primeiro com emendas, o segundo só alterando pela indicação legislativa. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. O item C, que é justamente... e aí pedir para a gente transformar isso em um texto sumulando o que nós decidimos aqui. O item C foi retirado de pauta a pedido do autor. Um projeto que vedava a apreensão. Era um projeto flagrantemente inconstitucional, porque ele adentra os limites do poder de polícia inerente aos entes federativos, sejam eles quais forem. mas ele retirou de pauta para rediscutir, para tentar transformar o projeto, não mais um impeditivo, mas criando algum regramento, que aí não é só na Prefeitura do Rio, não. Tem outros lugares que a própria guarda faz o serviço de fazer a apreensão e não tem um fiscal de postura do lado, não tem um laudo, um alto de infração. E aí, de repente, a gente, seguindo aquele norte nosso de tudo que a gente decide aqui pode servir de balizador para os municípios para criar uma regra. Uma diretriz geral para criar a regra. Então, nesse sentido, está retirado de pauta a pedido do autor e eu me comprometi de tentar aprimorar o texto e trazer no parecer para um eventual substitutivo da CCJ. Eu vou pedir, venho aos colegas que estão me pedindo aqui para abrir uma sessão lá no plenário. É uma sessão rápida, por 20 minutinhos, passar a presidência para a continuidade dos trabalhos aqui, os itens da pauta, para o nosso vice-presidente, doutor Serginho, para assumir a presidência dos trabalhos momentaneamente. Obrigado a todos. Obrigado, senhor. Pode, pode, pode botar tudo. Bom dia a todos. Então, o projeto, o item 1 da pauta é o projeto de lei complementar 65 de 2022, de autoria da deputada Tiaju, que altera o artigo 218 do decreto-lei de número 5, de 15 de março de 1975, que instituiu o Código Tributário do Estado do Rio de Janeiro. Alguém queira discutir? Senhor presidente, eu desejo... com a palavra do deputado Luiz Paulo. Decreto-lei 5, de 1975. Já tive a oportunidade de me pronunciar em plenário, aquela grande discussão aí com o Amorim, que o senhor votou pela constitucionalidade, mas votou de forma remota no projeto do deputado Amorim, que queria passar para o Estado as terras devolutas do sambódromo, do Estácio inteiro, etc. Decreto-lei 5, como o nome diz, é projeto de autoria do Executivo. 65, 65. Não importa, qualquer decreto-lei que tem força de lei é de autoria do Executivo. esse institui o Código Tributário Nacional. Considero eu que nós podemos legislar sobre tributo, como também pode o Poder Executivo. Seria atribuição concorrente. Mas, de qualquer jeito, a iniciativa foi lá do Poder Executivo. Isso é uma dúvida, um questionamento, não há afirmativa. Se você me permite, deputado... Mas, deixa eu fazer os dois questionamentos, o senhor rebate os dois. Pois não. O segundo, que, a título de querer regulamentar intimação, a gente está trazendo para as intimações administrativas regulamentos do Código Civil. E aí, o senhor é um advogado especialista em Código Civil, em diversas reuniões, tem falado aqui sobre o Código Civil. Então, eu acho que essas duas questões merecem reflexão. Não estou aqui fazendo uma divergência perimptória, mas merece uma reflexão. No ponto que se refere à alteração de um decreto-lei, com o advento da Constituição de 88, essa norma passa a ter a natureza jurídica de lei. então não haveria óbvio para a gente alterar, já que a gente teria... Iniciativa, eu falei pela iniciativa. Sim, mas aí a gente, essa iniciativa não estaria mal ferida uma vez que nós temos competência e iniciativa para tratar de tributo, ao meu ver. Mas eu também. Agora, a outra parte que a Vossa Excelência se refere é de mérito, aí eu não sei se a Vossa Excelência queria pedir vista para corrigir, enfim, faz dimensão ao Código de Processo Civil. O senhor me concede, então, vista por uma sanção? Vista concedida ao deputado Luiz Paulo. Ainda de relatoria do deputado Rodrigo Amorim, projeto de lei número 1626 de 2019 de autoria do deputado Giovanni Ratinho, que dispõe sobre a proibição de exposição de crianças e adolescentes no âmbito escolar a danças que aludam à sexualização precoce nas escolas do Estado do Rio de Janeiro. O parecer é pela constitucionalidade. Para discutir. Em discussão. para discutir, deputado Carlos de Mique. Presidente, em exercício, primeiro eu queria lhe trazer um abraço dos pescadores de Sepetiba, viu, doutor Serginho? Mandar um abraço para a Vossa Excelência dos pescadores da Bahia de Sepetiba por causa da sua intervenção na derrubada do vento. Vão lhe dar um peixe de presente bem fresquinho. Doutor Serginho, deixa eu dizer, a nossa assessoria viu o PL 4137 de 2018 que está tramitando na CCJ, então, seria discutir a anexação desse PL ao PL 4137 de 2018 para consultar Vossa Excelência e assessoria. Só um minuto por gentileza. O PL diz o seguinte, é dos deputados Carlos Macedo e Márcio Pacheco e dispõe sobre a inclusão de medidas de conscientização, prevenção e combate à erotização infantil, sexualização precoce nas escolas públicas do Rio de Janeiro. Basicamente, a mesma temática. Só estou esperando o texto do projeto de lei. Na verdade, me parece que esse projeto é o anterior, mais abrangente, esse aqui é um pouco mais específico, mais me parece verdadeiramente que seria o caso de anexação. Alguém mais queira discutir? Acho que só a diferença talvez seja o do Márcio e do Carlos Macedo é de conscientização e esse fala de proibição das doenças. Mas acho que talvez no texto esteja a mesma coisa. A temática é a mesma. A temática é a mesma. A intenção é a mesma. A intenção. Então, Vossa Excelência está abrindo um voto divergente do relator pedindo anexação. Isso. Vocês concordam com a anexação? Anexação. Anexação. Então, não havendo mais quem queira discutir, votação pela anexação ao PL 4137-2018. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada a anexação. Anexação. Luiz Paulo e o doutor do Luiz Paulo e o doutor do Luiz Paulo e o doutor do Luiz Paulo e o doutor que modifica a lei 9428 de 30 de setembro de 2021 que alterou a redação do artigo 22 da lei 2.657-26 de dezembro de 1996 e da outras providências. O parecer da relatoria pela legalidade. Em discussão. Presidente, só para me explicar o projeto. A Lei 9.428 é recente de 2021 e ela suspendeu suspendeu a substituição tributária nas operações internas de bebidas de uma maneira geral operações internas de bebida de água mineral qualquer água envasada de vinho e principalmente de leite. Porque os produtores locais estavam tendo perdas significativas visto que os grandes produtores estão fora do nosso Estado e tem o Benepasso do Rio Log que dá para eles uma operação de substituição tributária de 12% e não da alíquota do ICMS nosso que é 18 mais 2. Bom, então, foi feita essa lei e deu esse beneplácito aos nossos produtores. Acontece que a lei dizia operação interna e o governo do Estado ao regulamentar a matéria via Secretaria de Fazenda por decreto considerou operação interna e externa botou operação interna ou não não escreveu externa interna ou não um atacadista foi ao TJ e ganhou a inconstitucionalidade do artigo do decreto porque o decreto expandia foi além do que a lei dizia foi além do que a lei dizia a procuradoria recorreu ao Supremo e não está julgado mas está suspensa em função do decreto TJ então eu peguei o processo judicial que está todo aqui na justificativa e fiz uma emenda à lei original exatamente colocando a sustentação a defesa e o artigo que o poder executivo fez essa proposição está com apoio o que é raro da Firjan está com apoio da Fê Comércio e com apoio entendo do governo até porque eu dotei o doutor Teodalto entrou a posteriori e pediu com a autoria porque seguramente ele foi demandado pelos produtores de leite eu pedi que a Firjan levantasse para mim uma estimativa rasteira de no leite só só no leite de quanto isso poderia ser favorável aos cofres públicos ela considerou lá e a tragédia você tem no mesmo atacadista o leite produzido aqui que porque tem a carga tributária é maior que o leite produzido lá fora como o produto pudesse ir para o comércio com preços diferentes porque tem alíquotas distintas a estimativa por baixo é a partir da sanção dessa lei que o governo do estado possa arrecadar como uns 600 milhões de reais a mais com isenção tributária é isso? com isenção não não tem isenção nenhuma é substituição com a exclusão da substituição tributária dos produtores aqui porque aí os que não são daqui vão ter que pagar o mesmo tributo que pagam os nossos porque o nosso com o nosso pequeno o nosso pequeno produtor ele estaria isento em tese da substituição tributária mas a lei vai acabar ficando inócuo com a reforma tributária sim mas é inócuo mas a reforma tributária é importante agora eu sei que o senhor faria essa pergunta e ela será inócuo com a reforma tributária quando isto acabar mas ocorre que 2024 e 2028 por isso o projeto está na pauta o volume de recursos que a gente tiver no caixa será fundamental para a redistribuição do Brasil inteiro então o projeto evidentemente é todo constitucional mas eu estou dando a justificativa da gente ter pedido de urgência e está na pauta de quinta-feira o primeiro projeto da pauta então vamos voltar eu queria só explicar depois do Cosolino só para complementar a fala do deputado Luiz bom dia a todos o projeto sem dúvida deputado Luiz Paulo é constitucional ele tende a resolver um embrólio jurídico porque as empresas que o governo quando foi regulamentar a matéria ele incluiu na expressão ou não os estabelecimentos que estão localizados fora do estado do Rio de Janeiro mas que também gozam do benefício da substituição tributária e aí o projeto pretende resolver essa situação mas eu gostaria de aproveitar o ensejo já que a matéria além do apoio do governo além do apoio da Firjan da Fê Comércio também pelo visto tem o apoio do presidente da casa deputado Rodrigo Bacelar porque é o primeiro item da pauta de amanhã do plenário como em tramitação de urgência para fazer algumas considerações sobre a substituição tributária que no meu ponto de vista nasceu para facilitar a fiscalização fazendária sobre determinadas indústrias que existem em nosso país em pouca quantidade por exemplo tintas vernizes medicamentos esse vossa excelência era vice-governador do Estado e deve ter acompanhado que esse era o ensejo inicial da substituição tributária com o tempo esse rol de mercadorias que gozam desse suposto benefício veio sendo alargado em 2012 só uma paz a substituição tributária teve início com a demanda do setor automobilístico era inicialmente só para peças e implementos de automóveis porque são poucas fábricas virou tudo então facilita a fiscalização e hoje nós temos no rol da substituição tributária alho por exemplo que é importado da China diversos artefatos de couro e similares eu hoje até com essa com o projeto de ICMS na pauta do plenário eu dei uma olhada por exemplo o item 28 cita ferramentas eu pergunto que tipo de ferramentas gelo parece até uma comédia colocar gelo industrializado mas nós não estamos tratando disso no nosso projeto eu sei não o projeto de vossa excelência não então eu gostaria de fazer aqui uma consideração muito mais do que discutir porque é constitucional o projeto de vossa excelência mas fazer aqui um apelo para que nós possamos retornar essa matéria já que nós estamos com um problema fiscal no estado do Rio de Janeiro para que nós possamos rever esses itens em substituição tributária uma vez que nós não temos fiscais para ir a São Paulo ao Espírito Santo a Minas Gerais fiscalizar todos esses estabelecimentos e a gente fica se utilizando da barreira fiscal para tentar fazer esse tipo de controle mas que não é exatamente a medida mais eficaz mas só aqui uma consideração senhor presidente para discutir deputada Célia muito brevemente não é apenas para parabenizar aqui a iniciativa do deputado doutor Leodalto e também do nosso nobre querido deputado Luiz Paulo porque sem sombra de dúvidas a substituição tributária ela é um importante mecanismo de controle das atividades da fiscalização e também de combate à sonegação fiscal e aqui o deputado Cosolino falou muito bem e o deputado que antecipa a receita exatamente não é porque ele concentra essa tributação do ICMS em apenas uma etapa da circulação dessas mercadorias na qual ou o contribuinte substituto que é o fabricante ele fica responsável pelo recolhimento do imposto na operação própria e nas operações subsequentes e o deputado Luiz Paulo foi muito cuidadoso porque fez inclusive uma consulta junto a Firjan se isso traria alguma queda na arrecadação do Estado fazendo então a utilização desse mecanismo tão importante que é a substituição tributária então havendo esse estudo de que não há queda muito pelo contrário existe uma contribuição importante no controle dessa arrecadação aqui já antecipo a minha manifestação mais do que favorável a esse projeto importante para o Estado do Rio de Janeiro e a gente falando de arrecadação aproveito aqui para dizer que o projeto de transação resolutiva apesar de ter sido tratado no colégio de líderes solicitada sua inclusão na ordem do dia em sessão plenária não foi ainda o debate do nosso plenário vou continuar insistindo aí o meu pedido com o nosso presidente Rodrigo Bacelar deputado da Célia Jornal eu vou pedir para a minha assessoria entregar a vossa excelência o ofício que eu fiz ao presidente dos projetos que podiam trazer melhoria de desempenho de caixa e incluiu de vossa excelência a resposta que eu tive da assessoria dele é que o executivo no caso específico do seu estaria finalizando um projeto de lei por isso não queria trazer a falta então a senhora por favor uma vez que exatamente mas uma vez que somos concorrente na questão legislativa o nosso aqui da minha autoria do deputado Rosenberg é inclusive mais antigo do que o do próprio executivo então a gente vai estar entrando em contato com o executivo a respeito da matéria havendo mais quem queira discutir em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado para ser pela legalidade já está na pauta de quinta-feira em regime de urgência é a primeira da pauta de quinta projeto quatro da pauta retirado de pauta pedido do autor deputado Fred Pachim quinto da pauta projeto de lei 2251 de 23 de autoria do deputado Cláudio Caiado que estabelece diretrizes para o cálculo do volume de reservatórios para abastecimento de água de empreendimentos de interesse social vinculados às políticas habitacionais municipais estaduais ou federais da alta providência parecer pela legalidade em discussão não havendo pois não era só uma dúvida mas isso eu acho que pode ser discutido nas comissões de mérito o PL obviamente é meritório estabelece restrições obrigações para os reservatórios de água para os empreendimentos habitacionais para a população de baixa renda agora não ficou claro para mim a justificativa técnica de porque que esse era o volume adequado então tem dois caminhos um seria fazer um questionamento na Secretaria Estadual de Habitação sobre isso a outra é legal o projeto é constitucional que as comissões técnicas aperfeiçoem porque uma coisa é ter realmente esse regramento outra coisa é saber se essa proposta de regramento é a conveniente que tem mais sustentação técnica mas isso já não diz respeito à constitucionalidade então ou poderia ser feita a consulta à Secretaria ou então esperar que a comissão correspondente adequa e o questione constitucional é o projeto não há dúvida presidente eu acho que é possível um encaminhamento para baixa indiligência para ouvir presidente olha só eu queria emitir minha opinião pois não até porque é um projeto ligado à engenharia sobre capacidade dos reservatórios dos conjuntos habitacionais eu quero estabelecer diretrizes não é uma normativa tão tranquila por que? de um quando você faz um empreendimento habitacional seja o município seja o estado ou seja a união ela tem que pedir a concessionária de água da região se ela tem capacidade de abastecer aquele empreendimento e diz o volume que ela o empreendimento vai gastar é o volume que vai armazenar então esse é o primeiro passo então a concessionária nem sempre é do estado tem concessionárias que são municipais de outro lado os projetos Minha Casa Minha Vida tem interferência muitas vezes do financiamento da Caixa Econômica Federal que também tem diretrizes e regras para isso e os municípios tem os seus códigos de posturas municipais então não é um projeto tranquilo mas como e além do mais eu acho que não cabe ao parlamento ditar normas técnicas quem dita normas técnicas sabe bem com a excelência a BNT a Associação Brasileira de Normas Técnicas mas se a gente travar essa discussão aqui a gente vai estar travando discussão de mérito então acho que não cabe baixar a inteligência cabe aqui dizer se ele guarda a constitucionalidade ou não e quando for para o plenário numa comissão técnica se baixar ou não a inteligência se emendar e etc mas se não a gente vai trazer para cá uma discussão infundada daqui a pouco vamos querer abrir uma audiência pública aqui então em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado para esse originário do relator item 6 da pauta projeto de lei 2281 de 23 de autoria dos deputados Luiz Paulo Lucinha e Cláudio Caiado que altera a lei 9525 de 21 que estabelece o programa recupera IPVA RJ de 2021 e da outras providências o parecer é pela legalidade em discussão não havendo quem queira discutir em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados só declaração de voto senhor presidente para declarar voto nós já fizemos um recupera IPVA e o projeto também o autor era eu Márcio Pacheco e Lucinha a secretaria de fazenda custou tanto a regulamentar quando regulamentou o tempo foi muito pequeno e aí assim mesmo o estado captou 30 milhões de reais com isso e foi um alívio evidentemente para quem devia o IPVA o estado do Rio de Janeiro hoje tem um índice de inadimplência de 31% o segundo estado mais inadimplente do Brasil em IPVA então a gente achou que podia voltar com esse programa porque seria interessante não só para o estado mas seria interessante também para aquele que deve o IPVA e quer regularizar a sua vida obrigado presidente eu queria propor que a gente nomeasse deputado Luiz Paulo como paladino das receitas públicas porque o deputado que mais se preocupa embora de oposição mais se preocupa com a recomposição ou ampliação da receita é inacreditável isso então queria que a gente fizesse uma moção especial declarando ele paladino das receitas públicas estaduais deputado do sérgio paladino até aceitaria porque ninguém sabe o que é mesmo vamos dar continuidade são projetos de lei de minha relatoria nesse momento projeto de lei item 7 da pauta 5.007 de 2021 de autoria do deputado Anderson Moraes que dispõe sobre a proibição de assédio político ideológico em ambientes públicos ou privados no estado do Rio de Janeiro e da outras providências parecer pela constitucionalidade para discutir para discutir deputado Carlos Domingue eu ia pedir vista se vossa excelência concedesse porque provavelmente esse PL está prejudicado pelo 3921 de 2002 sem nenhuma surpresa vista concedida deputado Carlos Domingue mas só para dizer para mostrar que é esse PL que eu vou analisar ah não desculpe não é PL a lei 3921 de 2002 vedo assédio moral no trabalho no âmbito dos órgãos repartições tal 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 então vou ver vou trazer na brevidade se realmente está ou não prejudicado por essa lei 3921 de 2002 já deixo aqui apesar de eu entender que são objetos distintos a vista está concedida tá bom obrigado presidente eu queria pedir vistas conjuntas vistas conjuntas deputado Carlos Domingue e deputada Verônica porque propositadamente o projeto trata de algo que é para gerar esse debate mesmo eu já sabia que o Domingue ia pedir vista antes mesmo de ler eu já tinha certeza como é que você nem sabe dos meus planos futuros eu próprio não sei eu vou falar antes antes de ler outro projeto de conteúdo parecido começo eu falo assim olha este projeto eu já sei que vai ter vista do deputado Carlos Mink senhor presidente eu até ia votar favorável porque eu ia apresentar no na nossa corregidoria diversas denúncias que eu tenho sido objeto de assédio ideológico dos bolsonaristas é seguido eu vou relatar o último aqui pode ser presidente só para rapidamente argumentar eu pedi aqui vistas em conjunto o deputado Mink ele corretamente aqui cita a lei 3921 de 23 de agosto de 2002 e o deputado Flávio Serafini tem um projeto tramitando na casa que é o 1598 2016 que introduz alterações a essa lei vossa excelência pode trazer se não vota vossa excelência isso por isso que eu pedi a vista item 8 da pauta projeto de lei 6472 2022 de autoria do deputado doutor de Odalto que autoriza o poder executivo a conceder isenção do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços CMS nas operações internas como bicicletas utilizadas para o serviço de entregas incluindo as elétricas suas peças partes acessórios no âmbito do estado do Rio de Janeiro parecer pela constitucionalidade senhor presidente eu queria pedir em discussão vista concedida ao deputado Luiz Paulo eu preciso saber que impacto é esse e que regras são essas projeto de benefício fiscal vista para o deputado Luiz Paulo se não vou importar bicicleta e dizer que tudo é para fazer trabalho de entrega vamos ao item 9 da pauta também não identifiquei com faz convênio com faz nesse sentido projeto de lei item 9 da pauta projeto de lei número 1127 de 23 de autoria do deputado Vinícius Cozolino que autoriza a criação do fundo estadual de iluminação pública no estado do Rio de Janeiro o parecer pela constitucionalidade em discussão para discutir presidente a palavra do deputado Carlos de Mique queria para variar apenas elogiar o deputado Vinícius Cozolino e sugerir a supressão do artigo 6 tendo em vista uma súmula da CCJ quanto a artigos que tratam de regulamentação pelo poder executivo a gente já tinha decidido aqui que o executivo regulamenta o que quiser na hora que quiser e quando a gente fala isso fica aquela pendência de que só vai valer depois que o executivo regulamentar então suprimir o artigo 6 para seguir a súmula da CCJ projeto de minha relatoria já dialoguei aqui com o autor faço alteração quer discutir deputado Luiz Paulo eu quero eu quero aproveitar o nosso Vinícius Cozolino que é o autor e tem sempre muito fundamento jurídico como sabe bem vossa excelência porque há muito tempo faz política também municipalista em Cabo Frio nós temos a taxa de iluminação pública famosa CIP CIP hoje é contribuição sim mais que nasceu como CIP e que hoje é contribuição e se manteve ao longo do tempo e que os municípios cobram dos contribuintes para manter o sistema de iluminação pública municipal aí vem a minha questão eu vou criar um fundo estadual não vou criar vou autorizar criar um fundo estadual para financiar a iluminação pública municipal é possível mediante convênio não há óbice nenhum sim querido mas as fontes de receita são próprias do estado eu sei que as receitas são próprias do estado mas essa já é olha só cá entre nós mediante convênio se o governo do estado só e somente mediante convênio fizer uma parceria com Cabo Frio e decidir iluminar uma determinada região mediante convênio e a fonte fora zero zero ele poderia agora ele criar um fundo específico para isso eu tenho minhas dúvidas por isso que eu queria ouvir o deputado Vinícius Cozolino para ter convicção porque ele é o autor do projeto ele estuda com a palavra do deputado Vinícius Cozolino deputado Luiz Paulo não vejo óbice também às vezes a contribuição a CIP ela é deficitária o ideal seria que não fosse mas não vejo nenhum problema que o estado possa criar esse fundo a ideia de autorizar a criação do fundo é para poder depois celebrar os convênios mas eu enfim mas nada impede que ele celebre esse convênio sem fundo também sim mas o fundo seria para captação de recurso próprio destinação específica assim como tem o fundo do meio ambiente eu não estou eu não estou divergindo eu só fiquei na dúvida como ele é um estudioso eu quis que ele esclarecesse inclusive um fundo que pode inclusive aplicar recursos nas estradas rodovias estaduais lembrando que recentemente o governo mandou para casa a desvinculação dos fundos a desvinculação dos fundos mas é autorizativo o projeto aquela discussão que acabou de crescer aí compete ao executivo decidir se cria ou não eu já estou satisfeito com a resposta não havendo mais quem queira discutir em votação os senhores que aprovam permaneçam que estão aprovados para ser pela constitucionalidade com emenda suprimindo o artigo 6º gente de maneira sui generis eu ia deputado Rodrigo Amorim precisou sair da presidência eu também preciso sair queria designar o deputado Fred Pacheco como presidente para tocar os trabalhos o deputado Rodrigo Amorim já está voltando pedir licença a vossa excelência dando sequência aos trabalhos são os projetos agora de um projeto de minha relatoria é o projeto de lei item 10 o projeto de lei número 17 42 de 2023 de autoria do deputado Rodrigo Bacelar que dispõe sobre a proibição de interrupção de acompanhamento educacional especializado terapias e tratamentos para neurodivergências por motivo de idade o meu parecer é pela constitucionalidade com emendas para discutir não havendo quem queira discutir em votação os que aprovam permaneçam como estão aprovado eu gosto do projeto muito bom o projeto é bom projeto de relatoria do deputado Filipinho Raves é o item 11 da pauta projeto de lei número 4.180 retirado 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 de pauta então projeto número 11 retirado de pauta pedido do autor projeto número 12 da pauta projeto de lei número 1747 de 2019 de autoria do deputado Rosenweg Reis que obriga as concessionárias de serviços públicos essenciais bem como as operadoras de plano de saúde a divulgarem em suas faturas mensagens de incentivo a doação de sangue o parecer deputado Filipinho Raves parecer pela constitucionalidade com emendas tem discussão? só para saber qual é que é a emenda porque temos a lei 10.006 de 23 mas essa lei trata da divulgação das concessionárias a gente podia ver a possibilidade de incluir na lei que já existe as regras desse PL o incentivo a doação mas só para saber qual é que é a emenda alterei a emenda e alterei o artigo 1º que estou transformando o projeto em autorizativo muito bom presidente claro que o projeto autorizativo e com uma maioria do projeto autorizativo só marca uma posição mas é só para deixar claro que nós não temos nenhuma autoridade infelizmente para decidir nada em relação às operadoras de plano de saúde que estão sob a vigência da União da Agência Nacional de Saúde o deputado Luiz Paulo está coberto de razão e eu acho de qualquer maneira o projeto é extremamente relevante principalmente e tenho certeza que para as próprias concessionárias isso vai ser de fácil acesso também então em votação os que aprovam permanecem como estão aprovado vamos ao item 3 da pauta já repassando então a presidência novamente ao nosso presidente Rodrigo Amorim obrigado deputado Fred também deputado doutor Serginho que se retirou bem item 13 da pauta é o PL 108 de 23 de autoria do deputado Arthur Monteiro que regulamenta o serviço de banho e tosa em animais domésticos ocorridos em estabelecimentos comerciais no estado do Rio de Janeiro o parecer do deputado para parecer deputado Felipinho Raves presidente anexação ao projeto de lei número 24 13 barra 2017 do deputado Atila em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado passo passo ao item 14 da pauta foi retirado de pauta pedido do relator então o item 14 está retirado de pauta passo ao item 15 da pauta projetos de relatoria do deputado Guilherme de Larolle trata-se do PL 419 de 2023 de autoria da deputada Verônica Lima que obriga as empresas ou pessoas físicas promotoras de eventos e shows públicos e privados em espaço e equipamento público a divulgarem e realizarem campanhas de arrecadação de alimentos não perecíveis no estado do Rio de Janeiro o parecer do deputado Guilherme de Larolle é pela constitucionalidade em discussão eu queria discutir rapidamente esse projeto de lei de minha autoria ele está reproduzindo uma lei que eu já havia aprovado quando fui vereadora lá na cidade de Niterói reafirmar e agradecer o parecer favorável deputado de Larolle e dizer duas coisas a primeira é que ele é um projeto de lei que ele solicita que as empresas peçam ou seja na hora de promover o evento você vai lá e pede um quilo de alimento não perecível quando você está utilizando um espaço público uma arena pública então você não obriga mas você pede a experiência lá em Niterói tem sido extremamente exitosa o banco de alimentos que é o primeiro banco público de alimentos do estado do Rio de Janeiro o banco Herbert de Souza tem arrecadado toneladas de alimentos por conta dessa lei que a gente aprovou lá em Niterói a gente está destinando a secretaria de estado que possui diversos equipamentos de segurança alimentar e nutricional como restaurantes populares cozinhas comunitárias vinculadas que na medida em que essa arrecadação acontecer vai ter uma destinação adequada em discussão para discutir o deputado Filipe Raves só queria parabenizar a deputada Verônica um projeto muito bacana muito legal eu que vida inteira trabalhei com eventos e vai dar disponibilidade da pessoa que quiser doar sente no coração de no evento quiser doar o alimento vai poder doar pois achei muito interessante esse perigo eu vou discutir a matéria obviamente parabenizar a deputada Verônica pela iniciativa absolutamente meritória humanitária agora não é um embate ideológico não até porque não tem nenhum embate ideológico nisso pelo contrário a gente comunga do mesmo pensamento mas só do ponto de vista de constitucionalidade eu tenho muito receio de adentrarmos aqui na iniciativa privada porque embora muito meritório mas o texto de vossa excelência diz que o promotor do evento ele é obrigado a divulgar mas também a realizar a campanha impõe que o promotor realize a campanha e muitas vezes nos eventos mesmo em equipamento público há um pagamento pela utilização do espaço público então já há um pagamento em utilização do espaço público o meu receio aqui é que a gente adentre exatamente a iniciativa privada de que o produtor faça o evento como ele bem entenda cria um ônus embora a deputada Verônica não imponha uma multa o que é até ruim para a lei porque se ela que é uma lei impositiva e aí o desrespeito a lei não é punido de forma alguma então eu não vou eu só queria acalorar a discussão nesse sentido eu tenho receio da gente adentrar a iniciativa privada do produtor poder realizar o evento como ele bem entenda não deixa claro o tipo de sanção para aqueles que descumprirem e talvez a gente possa melhorar a redação ou contornar esses problemas que eu estou trazendo por exemplo dizendo aqui que aqueles que utilizarem o fundo estadual de cultura ou foram um projeto incentivado ou que não fizeram nenhum tipo de pagamento na utilização do espaço público então eu só queria botar essa discussão não estou chegando a apresentar um voto indivergente até porque essas correções eu posso fazer em plenário vossa excelência me permite muito rapidamente na verdade está adentrando mesmo a questão do público e do privado e a ideia é essa na verdade a gente não está impondo nada eu parto da experiência exitosa que nós tivemos na aprovação desse projeto de lei lá em Niterói na verdade ele é um projeto que ele também tem um cunho pedagógico ele tem um cunho pedagógico que é muito importante porque veja bem a gente não impõe nenhuma sanção os promotores de evento eles ficam na verdade obrigados a fazer a campanha então na hora de promover o evento está escrito lá leve um quilo de alimento não perecível o cidadão ele leva se ele quiser e a campanha arrecadatória destina isso aos equipamentos públicos da rede de segurança alimentar e nutricional esse projeto é um projeto muito simples é um projeto muito objetivo que não queria nenhum tipo de embaraço e ele tem também um cunho pedagógico e de arrecadação e de combate a fome e a insegurança alimentar Amorim deputado Luz Paulo só um parântese desculpa deputado Luz Paulo mas eu concordo que nós poderíamos sim aprimorar porque sempre pode aprimorar o projeto por exemplo quando vossa excelência cita aqueles promotores e promotoras de evento que participam de editais culturais e recebem recurso essa me parece uma ideia boa uma boa ideia é uma boa a obrigatoriedade para por exemplo aqueles e aquelas que recebem através de edital seria uma ideia muito boa eu concordo mas o projeto não causa nenhum tipo de embaraço nem de confusão ele tem uma destinação estabelecida uma destinação transparente que são para os equipamentos de segurança alimentar e nutricional e a não obrigatoriedade é porque ele também tem um caráter pedagógico deputado eu queria chamar atenção que a dúvida que está surgindo é uma dúvida meramente redacional que não está na intenção da deputada Verônica Lima obriga as empresas ou pessoas físicas promotoras de eventos e show públicos e privados em espaço e equipamento público a divulgarem e realizarem campanhas é divulgar e realizar campanhas e não para fazer o show ela ser responsável pela coleta é divulgar e realizar a campanha se me permite uma parte é responsável pela coleta quando ele realiza a campanha ele tem que criar dentro do espaço o ambiente para receber e depois enviar o que eu estou querendo dizer é o seguinte ele não vai criar a campanha vai pegar a campanha existente vai realizar evidentemente quem entra no show vai trazer o donativo vai ficar lá então ele vai ser responsável por estocar para transferir isso é verdade mas ele não vai não é obrigado cada show ele criar uma campanha é isso que eu estou querendo dizer se vossa excelência me permite na verdade se a gente for pegar a experiência exitosa que tem em Niterói com o banco de alimentos e a lei que eu fiz lá como vereadora a ideia não era essa não o promotor ele está se comunicando com o poder público porque está usando uma arena ou espaço público bom se ele está se comunicando com o poder público porque ele precisou de liberação para o evento a liberação do espaço público ele também pode se comunicar com a secretaria de assistência social e dizer que ele está fazendo uma campanha de arrecadação e a secretaria fica responsável de recolher o alimento porque ela é na verdade a beneficiária os equipamentos da rede de segurança alimentar são os beneficiários assim nós procedemos e o promotor faz isso se ele quiser se ele não tiver espírito de solidariedade compreensão para que serve a lei e não quiser fazer ele também não é obrigado mas se ele entender a importância de pedir e o cidadão comum olhar a propaganda e dizer eu acho que eu posso levar um quilo de alimento permite uma parte que diz o seguinte a emenda inicia obriga as empresas então o promotor é obrigado então ele é obrigado eu não quero fazer porque por exemplo no artigo 2º fala que tem que obrigatoriamente obrigatoriamente deve consistem nas seguintes ações ou seja o promotor é obrigado presidente ele é obrigado a fazer a divulgação a colocar os ingressos nas camisas as cartazes ele é obrigado a divulgar se ele está fazendo a divulgação ele não tem custo ele não tem custo ele vai no material de propaganda que ele está fazendo para divulgar o evento ele vai colocar lá embaixo bem pequenininho traga um quilo de alimento não perecível no material de propaganda que ele já está fazendo a questão da logística da arrecadação é apenas ele mandar um ofício ou um comunicado para a secretaria e ela buscar o alimento eu duvido muitíssimo que uma secretaria vá abrir mão de arrecadar uma ou duas toneladas de alimento para mandar para os equipamentos públicos ninguém abre mão disso o deputado Luiz Paulo eu vou acompanhar eu só mostrei uma nuance eu só vou eu vou botar em votação mas eu não posso deixar de fazer aí a questão não é na CCJ eu vou apresentar um voto divergente pela inconstitucionalidade pela ingerência na iniciativa privada no artigo em confronto com o artigo 170 da Constituição Federal mas já querendo ser derrotado eu só vou por lealdade ao que tem feito talvez o vosso voto a iniciativa da deputada Verônica é meritória talvez com emendas construir emendas que melhore esse texto porque o artigo primeiro realmente traz essa obrigatoriedade da realização da campanha assim como a emenda então talvez possa ser trazido um outro texto até para para que a própria iniciativa privada tenha tenha como a própria deputada Verônica defendeu um olhar solidário e não se sinta ali afrontado naquilo que seja uma liberalidade dela ou fazer ou não fazer talvez mas se a gente fizer agora o parecer pela constitucionalidade com emendas já tem que apontar que emendas são eu vou pedir o relator é o deputado Della Aroli então o que eu vou pedir eu vou pedir para retirar da pauta então para não atrasar o projeto de vossa excelência também vamos fazer o seguinte a gente pode designar outro relator dar o parecer pela constitucionalidade com emendas e a gente faz essas adequações eu acho que a adequação com uma relação que fica um pouco mais clara do ponto de vista da questão da logística de quem é que vai fazer o transporte e a emenda que vossa excelência sugeriu que poderia ser feita em outro momento que é sobre aqueles e aquelas promotores de eventos que ganham editais da cultura eu acho que o constitucionalidade com emenda resolveria deputado Cosulino pode ser o relator posso e aí constrói conosco o texto então botar encerrada a discussão botar em votação o parecer do deputado Cosulino novo relator pela constitucionalidade com emendas aceitando a sugestão aqui do deputado da Célia como secretária de assistência que eu fui eu olho para quem precisa mas para parabenizar a excelência a ideia é boa a minha questão só esses aspectos funciona bem lá em Niterói tem funcionado bem agradeço ao deputado da Célia Jordão quem pode ser contrário a doação de alimentos pelo amor de Deus então aqueles que aprovam permaneção como estão aprovado parabéns deputada Verônica deputada Célia e deputado Cosulino por aceitar a incumbência 16 da pauta PL 2019 de 23 de autoria da deputada Marta Rocha que altera a lei 9.278 de 19 de maio de 21 que autoriza o poder executivo a consignar nos registros do policial militar e do bombeiro militar que passam para a inatividade o posto ou a graduação correspondente aos proventos que recebem o parecer do deputado Delaroli é pela legalidade em discussão eu não quero discutir não mas quero parabenizar a deputada Marta Rocha brilhante projeto um pleito antigo legítimo faz jus aí deputado Carlinhos Benh que é policial sabe quão meritório é esse projeto aí parabenizar a deputada Marta vou pedir com autoria em plenário vamos ver se quando ele foi para a reserva o Carlinhos Benh está lá com registrado general tenente coronel general então não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado projetos de relatoria da deputada Verônica Lima 17 da pauta o PL 6390 de 22 de autoria do deputado Daniel Librelon que altera a lei 9.384 de 26 de agosto de 2021 que dispõe sobre política estadual para a prevenção e controle da neoplasia maligna no estado do Rio de Janeiro para aparecer deputada Verônica Lima pela juridicidade em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado 18 da pauta o PL 1246 de 23 de autoria dos deputados Zeidan e Rodrigo Bacelar que dispõe sobre a criação do programa Hidro RJ programa de estudos e pesquisas para a promoção da transição energética descarbonização e reindustrialização com o uso do hidrogênio no estado do Rio de Janeiro e da outras providências deputada Verônica Lima pela constitucionalidade em discussão senhor presidente para discutir deputado Luiz Paulo eu vou dar pela constitucionalidade duas vezes pela bancada do PL e pela bancada do PT pela três vezes agora pela bancada do União Brasil em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam a permissão como estão aprovado 19 da pauta o PL 574 de 2019 de autoria do deputado Rodrigo Bacelar que institui a obrigatoriedade de voto paritário nas universidades estaduais o parecer é pela constitucionalidade com emendar em discussão para discutir deputado Luiz Paulo e deputado Mink isso eu tenho aqui minhas dúvidas e eu não me detive a fundo nesse projeto se nós se se o poder legislativo cabe legislar como iniciativa nas questões internas das universidades esse era o meu ponto autonomia universitária cada autonomia só como iniciativa a universidade que deveria mandar o projeto nos moldes que ocorre com ministério público defensoria tribunal de contas não estou falando nem dos outros dois poderes legislativo e judiciário mas é só uma dúvida não estou divergindo não estou uma dúvida porque eu não tive tempo de aprofundar essa questão presidente eu vou pedir vistas exatamente por essa questão ver como adequar o que pretende o deputado Rodrigo Bacelar ao princípio da autonomia universitária quer dizer de que maneira o executivo pode propor coisas para a própria universidade aprimorar e não já dizer olha universidade será sim porque existe esse preceito da autonomia universitária na constituição federal então eu posso excelência me conceder seria uma vista curta apenas para adequar o que pretende o autor ao que dispõe a constituição federal sobre a autonomia eu acho que está dada a vista mas vou passar para a deputada Verônica também inclusive está revogando uma lei lá no artigo 15 15 ou 14 lei 1115 tem que ver a origem disso também para mim presidente na verdade muito rapidamente eu não quero ser repetitiva porque o argumento do deputado Mink era o mesmo argumento que eu ia utilizar a questão da autonomia universitária que está na constituição federal o que me chamou atenção é que o projeto de lei de vossa excelência aí eu fiquei não é do barcelar desculpa é do deputado do presidente barcelar o que me chamou atenção é que os movimentos estudantis tem essa questão como uma bandeira de luta a questão do voto paritário nas universidades então eu eu penso que assim tem a questão da legalidade e tem também a luta tradicionalmente esses movimentos vem fazendo já há algum tempo então eu acho que o pedido de vista do deputado Mink eu queria também pedir em conjunto porque obviamente que a gente vai analisar a constitucionalidade mas vai também ouvir o argumento daqueles e daquelas que tem já uma luta antiga reivindicando essa questão do voto paritário nas universidades só essa observação eu vou não é nem discutindo mais a matéria mas fazendo pela ordem também claro que a vista já está definida pelo deputado Carlos Mink mas o artigo 207 da constituição federal só na sua vista para levar em consideração as universidades gozam de autonomia didático-científica administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão o princípio da indissociabilidade entre ensino pesquisa e extensão definitivamente a universidade não é poder as competências originárias de envio de mensagens que são prerrogativas próprias do chefe de poder são o de chefe de poder há uma grande discussão recente que foi inclusive objeto nosso aqui sobre a nossa capacidade de alterar regimento ou regramento interno do tribunal de contas que por mais que não seja poder ao contrário é do poder legislativo e aí eu me feria a tese de que o poder legislativo teria capacidade de mandar qualquer mensagem que fosse relacionada ao tribunal de contas há o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que promovido pelo TCU o TCU teria capacidade plena e administrativa capacidade originária e competência originária para envio de mensagens agora flexibilizar esse entendimento para as universidades me parece salvo o melhor juízo uma forçação de barra com todo o respeito à tese da autonomia universitária que eu respeito é uma tese constitucional mas a autonomia universitária é claro é só para o poder executivo nem ninguém se meter no que diz respeito a capacidade de produção a capacidade de gestão própria a capacidade financeira própria a capacidade de ninguém se meter na produção científica agora a lei que tem poder originário são os chefes de poder ou o deputado eu vou me filiar essa tese claro me aprofundar mais mas vou me filiar essa tese deputado me dar uma parte deputado olha só de um a criação dos três poderes a gente deve ao francês Montesquieu a rigor a rigor temos três poderes legislativo judiciário e executivo mas um avanço constitucional o TCE é um poder a defensoria é um poder o ministério público é um poder então os poderes foram crescendo e quando a gente lê a constituição em relação à universidade ela fala claramente na autonomia administrativa eu concordo com a sua tese que a rigor o poder legislativo só não deveria invadir a competência do executivo e do judiciário como iniciativa eu concordo com a sua tese mas não é a tese reinante não é a tese reinante porque nós fazemos parte dos três poderes fundamentais de qualquer república mas teria que ver uma mutação disso tudo eu não estou nem pedindo vista eu só levantei a questão para a gente ter uma definição clara por exemplo eu seguidamente em toda a LOA toda a LOA inclusive desse ano eu faço uma emenda que para fazer os contingenciamentos você não pode fazer os cortes abruptamente você devia dar a cada poder o montante que você tem que contingenciar e cada poder define aonde vai contingenciar isso que é respeito a autonomia administrativa esse projeto eu boto sempre para a universidade a comissão de orçamento corta sempre as universidades então você veja que é um tema que ainda tem um espaço muito grande a recente projeto de lei recentemente a constitucional do Senado Federal em relação ao Supremo Tribunal Federal não poder editar medidas liminares em relação a projetos que tenham virado lei de iniciativa do Executivo ou do Congresso Nacional está trazendo um outro nível de discussão porque de qualquer forma entendo eu também que a Suprema Corte deveria ter um prazo mínimo quando dá uma limina se tivesse a função de dar para levar em pauta como deveria ter também a Justiça de primeira instância porque muitas vezes custa muito também a pauta mas está começando também a querer se rever esse conceito mas eu advogo que a gente devia poder legislar com exceção do Executivo e do Judiciário absolutamente iniciativa sobre tudo a discussão é boa trazendo só um outro elemento para o deputado Mink que a lei que o projeto pretende alterar é uma lei de 87 de autoria do então deputado de 87 Luiz Salomão portanto é uma lei de origem da Assembleia Legislativa de um deputado estadual ele não fala que está alterando essa lei fala revoga está revogando lá no 15 artigo 15 tem uma emenda modificativa revogando a lei isso é uma lei que foi originalmente de autoria da própria Assembleia modifica esse artigo ainda na senhora não, artigo 14 revoga a lei 1115 aproveitando a presença do professor Josemar aqui para botar mais uma pimenta na história uma provocação a lei forma rápida para a gente não estender mas a lei essa lei 1115 de 87 ela fala lá no capo no artigo primeiro o reitor vice-reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro o ERJ serão nomeados pelo governador do Estado dentre profissionais indicados em lista tríplice resultante da eleição direta realizada nos termos dessa lei a gente acabou de ter um processo eleitoral na UERJ dizem que o reitor eleito não vai ter lista tríplice o reitor eleito ele é do grupo político lá ligado ao partido de vossa excelência eu não sei se é verdade ou se são rumores ou não não dizem que sim é o vice é o vice que é enfim mas aí no parágrafo primeiro do artigo primeiro fala imediatamente após as eleições a lista será enviada ao governador para a nomeação do reitor e vice-reitor que procederá a escolha no prazo de 60 dias portanto pela luz da lei o governador recebe uma lista tríplice com a intenção do ambiente universitário haja vista que fez o processo interno de escolha primeiro, segundo, terceiro colocado e aí o governador é exemplo do ministério público recebe com base na eleição interna os três primeiros colocados e toma a decisão historicamente escolhe lá o primeiro colocado respeitando mas pode nomear o terceiro vossa excelência me permite rapidamente deputado Mink tenho quase certeza absoluta me corrijam aqui a intrépida deputada Verônica e o meu companheiro professor José Mar que a nível federal recentemente foi sancionada uma lei sobre eleição nas universidades que acaba com a lista tríplice acaba com isso não tem lista tríplice universidade mas é mas isso é uma lei recentíssima mas lei federal lei federal que vale para as universidades federais é uma discussão jurídica sim eu só estou dando isso como um exemplo e como é muito recente não se aplica claro os estados tem autonomia mas só para dizer que muito recentemente uma lei federal para as universidades federais acabou com a lista tríplice perfeito acabou com a lista presidente Fernando Henrique Cardoso desrespeitou a lei acho que em um ou dois momentos do seu mandato para nomeação de reitores acho que uma aqui no sudeste e uma no nordeste salvo engano por exemplo uma lei outra minha que a gente até discutiu recentemente eleição para as escolas públicas estaduais tem um sistema que é até diferente tem uma paridade que é metade para os alunos e metade para professores e técnicos esse é um terço um terço um terço e nessa lei estadual para as escolas estaduais eu tenho a impressão também que é um único não tem uma lista tríplice é a escolha de um um candidato mas tudo bem vamos vamos devolver rapidamente provoquei vossa excelência estava aqui quietinho no cantinho a lei que vossa excelência vossa excelência hoje está mais perigoso que está com a instrução do técnico deputado Luiz Paulo soprando nos seus ouvidos claro estou sendo estou tragando a inteligência dele a pergunta é eu tenho uma curiosidade a lei que vossa excelência coloca apresenta de 87 ela foi incorporada a nossa lei a constituição estadual de 89 essa é a minha indagação porque se não foi a práxia é de que ela não é vingente então a prática a prática de nomeação e escolha dentro de uma lista tripse ela cai por terra o regramento de incorporação ao ordenamento é quando os dispositivos apresentados tanto na constituição de 88 federal ou na de 89 estadual contrariam o que está disposto na lei mas não tem nenhum dispositivo na lei estadual contrário a esse regramento ela está vigente eu pedi aqui muito rapidamente não essa lei está vigente se ela não tivesse vigente nós tivemos inúmeros processos na UERJ que é uma instituição ligada ao governo do estado e certamente alguém teria levantado a mão para questionar em algum momento alguma coisa ela fala de outros temas também claro mas eu não tenho dúvida de que ela está vigente o que a gente vai ter que e aí que bom que o deputado Mink pediu vistas porque vai dar tempo de a gente dar uma olhada e uma estudada de uma maneira mais detida o que a gente falou aqui não tem nenhuma contradição é nítido que no âmbito federal para as universidades federais na questão da autonomia universitária pelo menos no meu entendimento tem uma norma que está muito clara primeiro a compreensão de que assim olhando para essa lei de 1987 ela me parece uma lei que tem muita defasagem quer dizer não pode ser positivo para aqueles e para aquelas que defendem por exemplo a democracia você ter um pleito numa universidade pública ter um resultado e você ter margem para o chefe de estado ir lá e deturpar o processo democrático que teve dentro da universidade bom só isso já daria margem para essa lei ser uma lei revogada compreende agora acerca da constitucionalidade ou não da gente poder mexer ou não e criar um novo regramento que dê conta por exemplo da paridade aí eu acho que vai ter que ter audiência pública a gente está falando de uma universidade ou enfim de uma instituição que é muito importante e de uma legislação que vai legislar para muitos então assim acho que o pedido de vistas ele talvez dê conta dessa demanda da gente ter audiência pública e escuta certamente essa não é uma lei qualquer mas é um debate que a gente vai precisar aprofundar e fazer só para esclarecer um aspecto desculpa deputado uma informação aqui nova que a Gabriela aqui está me passando fazendo uma consulta ao Google o Google o governador Wilson Witzel teria encaminhado em 7 de maio o PL de 19 o PL 274 de 19 que foi distribuído para a CCJ para a Comissão de Educação criando a lista tríplice então é importante esse 274 de 19 se não morreu trazer a discussão também quem pediu o visto é considerar também não sim mas considerar se tiver tramitando está na frente desse se tiver arquivado não muitos elementos para a vossa excelência se debruçar no final de semana deputado mas só para deixar claro aqui eu estiguei o deputado brincando com o deputado José Marques eu sei que é uma pauta sensível a ele aproveitando a presença aqui são duas questões que a gente está discutindo o projeto do deputado Bacelar ele não faz alteração sobre lista tríplice ou nada desse tipo é voga-lei e estabelece um critério lá de um terço um terço um terço que já é o suficiente para a discussão que a deputada Verônica comenta fazer aqui as audiências públicas que é o critério atual da UERJ um terço um terço um terço mas fazer aqui a deputada Verônica eu acho que não é dos conselhos estaduais de educação das escolas estaduais aquilo que a gente discutia ontem me parece lembra? no colégio líderes que a gente discutia eu levantei a respeito do projeto da deputada Dani então assim uma coisa é o que essa lei propõe que é a alteração dos percentuais e a discussão jurídica se para fazer uma alteração nessa lei uma nova proposição se trata de uma competência originária do poder executivo se o deputado tem autoridade de fazer se decorre de uma determinação da própria universidade essa é uma discussão a nossa assessoria aqui está dizendo que essa lei atual que está em vigor essa do deputado então deputado Salomão era 50 40 10 os pesos não era paritário e esse é um terço é proposta é um terço um terço um terço na verdade melhora para aqueles que comungam da ideia de paridade e tal há quem diga também que o aluno que está ali temporariamente no máximo 5 anos 6 anos não teria o mesmo peso de um servidor que está 30 anos na carreira mas já não tem mas já não tem sabe porque já não tem deputado Amorim pelo seguinte imagina são 30 mil alunos e mil servidores quando você põe um terço um terço você já está dizendo que os mil servidores pesam tanto quanto os 30 mil alunos então na verdade você já equilibrou por esse lado é uma tese é uma outra tese então só para deixar claro que o que está com vistas para o deputado Mink é para fazer análise sobre a questão da autonomia e da competência e do percentual e agora já examinar a questão do deputado do ex-governador o Wilson Vít porque ele não ele não foi retirado não foi retirado então ele está no limbo então ele está está na casa está tramitando agora está aberto o tipo na verdade o que o ex-governador Vít propõe é 70% para os professores ou seja é mais duro ainda do que é hoje ou seja a proposta do presidente Bacelar é da equiparação o que está vigindo é um meio termo e o do ex-governador Vít é muito dura para os alunos é uma discussão que vale a pena trazer a colação esse é um ponto a outra questão que essa não há dúvida sobre vigência mas a gente pode aproveitar o ensejo para se for o caso alterar ou discutir é a questão da lista tríplice porque hoje vale a lista tríplice no estado do Rio de Janeiro e assim como fez no Ministério Público o governador nomeia quem quiser é o que está disposto na lei 1115 é o que está disposto pelo menos até 19 valia tanto é que o São Vít mandou um projeto de lei para modificar o 1115 o projeto dele é para modificar até 19 valia em tese está valendo a exemplo porque a lei que o deputado Mink cita ela muda o critério nas universidades federais a gente pode aproveitar a discussão com a bancada progressista de acabar com a lista tríplice é uma discussão de plenário mas pode ser o momento da discussão entende presidente eu queria a vista conjunta entendeu o que eu estou dizendo deputado Mink porque a lista tríplice hoje deputado Josemar está vigindo é fato o governador por exemplo não nomeou o procurador do ministério público a procuradora eleita pela categoria nomeou um outro ele não estou dizendo dentro da lista dentro da lista mas não o primeiro não o primeiro aqui eu não tive nenhuma conversa com o governador nesse sentido não estou falando por ele nem pelo governo mas eu estou dizendo que ele pode escolher outro o Lula vai nomear um que não está em lista nenhuma também pode em tese pela nossa lei estadual não porque aqui faz menção clara a lista tríplice pela nova lei federal nem tem lista tríplice pela nova lei federal nem tem lista tríplice mas eu só estou trazendo ao debate a baila porque já que a gente está alterando os percentuais pode ser por força da bancada progressista o momento de discutir também a existência ou não e adequar a lei federal ou não mas é uma discussão importante haja vista que a eleição está em pleno processo você traz os favoritos se é bom a gente vai discutir antes que é discussão é boa discussão é boa vamos em frente projeto com vistas ao deputado Mink e a deputada Verônica o próximo é o 20 da pauta projeto de lei 1948 de 23 autoria do deputado carlinhos bnh que altera a lei 6.785 de 22 de maio de 2014 que dispõe sobre a impossibilidade de investidura em cargo público da administração pública direta e indireta autarquias e fundações no âmbito do estado do rio de janeiro ante a existência de condenação com o trânsito injulgado pela prática de qualquer modalidade de abuso sexual contra menor pedofilia para aparecer sou eu deputado sou eu o parecerista sou para aparecer constitucionalidade com emenda concluindo por substitutivo em discussão discussão para discutir deputado carlinhos bnh só para colocar que essa essa lei 6.785 deputado ex-deputado Flávio Bolsonaro senador uma lei muito importante isso aí esse PLM esse projeto de lei que está alterando é só para deixá-la mais robusta porque ela diz o seguinte que só quando estiver transitado e julgado que no caso a pessoa é afastada das funções públicas e aqui eu estou dizendo que quando ele tiver já o processo estiver tramitando ela já tem que se afastar de qualquer contato com criança isso é muito importante só para entender a alteração que é desse projeto que eu estou colocando aqui na casa obrigado perfeito essa CCJ está se tornando república de Nova Iguaçu deputado Felipim deputado Carlinhos Bnh Nova Iguaçu manda Nova Iguaçu é bom demais Nova Iguaçu é só sucesso ainda em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado presidente Nova Iguaçu tem três deputados ainda tem o Elton Cristo também mas o que tem de deputado associado Nova Iguaçu é uma grandeza todo mundo vai dar leva um pedacinho me assustei achei que o deputado Luiz Paulo fosse anunciar que já morou em Nova Iguaçu eu só fui responsável pela Via Light só isso já está de boa já é um grande feito então vamos ao senhores que aprovam cerrada a discussão senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado parabéns deputado Carlinhos BNH 21 da pauta o PL 2365 de 23 de autoria do deputado Fred Pacheco que altera a lei estadual 4.808 de 4 de julho de 2006 pareceria pela legalidade com emenda em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado lembrando que amanhã nós faremos o grande pautão das comendas todos os deputados aí com a exceção do deputado Fred que não foi incluído na lista que não vai aprovar nenhuma comenda do deputado da lista também na próxima vez ele vai estar com a medalha atirada para o Espírito Santo nem vou comentar sem comentar em dezembro do ano que vem vossa excelência corrigir isso deputado Fred tem que fazer o seguinte quem não apresentou medalha nenhuma repassa para o coleguinha não cumpriu a cota passa para o coleguinha 22 da pauta o PL 2584 de 23 de autoria do deputado professor Josemar por isso vossa excelência está aqui que proíbe que proíbe a interrupção do fornecimento de energia elétrica e da água para a população de baixa renda nos períodos de extremo calor no estado do Rio de Janeiro e da outras providências meu parecer é meu parecer pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo em discussão para discutir deputado Josemar eu acho que primeiro é agradecer ao parecer naquilo inclusive que ele melhora o projeto colocando aqui um substitutivo que coloca algumas questões que são fundamentais primeiro é a questão de relacionamento com de cadastrar e poder comprovar através do próprio cadastro único é uma matéria também que a gente tá certo é que tem também uma possibilidade e é também uma necessidade visto o período que vai vir agora de calor incensante a gente cria também a necessidade de definir que o governo do estado defina quem vai ser qual o setor no caso aquelas pessoas ligadas ao cadastro único e tem também já uma ação direta de constitucionalidade do Tocantins que trata especificamente disso relacionado que as questões relacionadas às ausências ligadas à questão das energias elétricas também pode ser de legislação estadual então é um projeto que a gente fez muito à luz também das discussões que aconteceram no último período a falta de água tem a ver ou melhor a falta de energia elétrica ela também gera em muitos casos a falta d'água então porque não tem tem um péssimo serviço de água que a pessoa necessariamente utiliza a bomba então não tem muito o que abordar para além do que o próprio projeto em si acho que a gente já tem aqui o mérito eu agradeço inclusive ao relator pelo parecer e pelas emendas que melhoram o projeto perfeito ainda em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado pediu pela ordem aqui para parabenizar parabéns professor Josemar parabéns professor Josemar água para todos luz para todos calor para tudo e quante estamos sendo cozinhados vivos esse cara é o mais malandro ele fica na surdina ali só vendo os acontecimentos quando tem alguma coisa ele mete a lei vem para a CCJ aprova e sai a lei dele fez no racismo fez em outros não sou tão esperto como os colegas de nós não sou de ser presidente presidente Amorim isso é diferença isso é diferença e a gente aprende a ser malandro há uma diferença entre oportunismo e senso de oportunidade está certo o professor Josemar tem senso de oportunidade tem o faro São Gonçalo é forte demais com certeza obrigado quero agradecer aos colegas pela aprovação já está também já está em regime de urgência é importante também a gente avançar diligenciar para trazer a pauta logo até para aproveitar o momento o verão está vindo aí certamente a gente está tratando disso na CPI vossa excelência esteve conosco na última audiência que foi uma boa CPI inclusive uma boa audiência vai causar problemas ao longo do verão até o fim das águas de março e se Deus quiser já está sob a vigência da lei de vossa excelência 23 da pauta PL 88 de 23 de autoria do deputado Jair Oliveira que dispõe sobre consultoria técnica ofertada pelo estado do Rio de Janeiro aos municípios para a qualificação e multiplicação do conhecimento de servidores municipais para a elaboração de peças orçamentárias o parecer é do deputado doutor Serginho pela constitucionalidade com emendas em discussão não havendo quem queira discutir deputado Luiz Paulo só observação a assembleia legislativa tem a ELERG e a ELERG promove cursos exatamente sobre orçamento público o Tribunal de Contas também o faz não tenho nada contra o Executivo fazer eu estou dizendo que já existe mas enfim é só é só uma ponderação vamos lá é encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados 24 da pauta PL 1091 de 23 da autoria do deputado Yuri que reduz a zero a alíquota do imposto sobre operações relativas a circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação ICMS incidentes sobre a venda de ração tipo PET para ONGs de proteção animal e protetores dos animais o parecer do deputado doutor Serginho é pela constitucionalidade com emendas tornando o projeto autorizativo eu tenho meu receio que ainda que torne meramente autorizativo adentro numa questão crucial aí que é a arrecadação presidente eu queria pedir a vossa excelência vista por dois motivos que ele quer abrir mão do ICMS em operação externa e operação interestadual de um de dois eu não desconheço existir convênio com faz de três de um controle difícil quem vai fazer o controle para onde vai ser vendido de quatro eu não sei o número do decor tem um projeto de lei que tramitou aqui do deputado Anderson Moraes que um dos artigos tratava sobre esse tópico então diante disso eu estou pedindo vista por uma sessão perfeito então deputado o item 24 PL 1091 de 23 com vistas ao gabinete deputado Luiz Paulo passemos ao item 25 da pauta projeto de lei 1307 de 23 de autoria do deputado Júlio Rocha que denomina como ponte Altineu de Oliveira Portugal a ponte na RJ 146 localizada em Barra Mansa zona rural do primeiro distrito do município de Santa Maria Madalena para aparecer deputado Felipinho Raves juridicidade com emendas presidente em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado 26 da pauta foi retirado de pauta a pedido do relator deputado Guilherme de larolli 27 da pauta projeto de lei 1043 de 2023 de autoria do deputado Cláudio Caiado que cria o polo cafeíro do noroeste fluminense e da outras providências para aparecer o parecer é do deputado Guilherme de larolli pela constitucionalidade com emenda em discussão para discutir deputado Luiz Paulo eu vou evidentemente não vou divergir mas só acentuar eu confesso a vossa excelência que o rumo aqui do parlamento às vezes me deixa em perplexidade no mínimo porque se a gente não tem mais dinheiro dá 24 bilhões de incentivo fiscal o que mais eu vejo é projeto de lei que quer dar incentivo fiscal se a gente está no buraco quer sepultar de vez mas deixar para o plenário porque o arraimento é que está criando o polo cafeiro nada contra criar um polo cafeiro quanto é criar um polo cafeiro e daqui a pouco mais insensão de ICMS mais incentivo porque lá o artigo 5º está tratando indiretamente dessa matéria mas vamos em frente presidente deputado Luiz Paulo se a vossa excelência que é especialista na matéria designar a vossa excelência relator dá um parecer pela personalidade com emenda mas já está já tem um parecer não sim mas de repente tornar de forma bem objetiva dizendo que a criação do polo não enseja não ensejará em nenhum tipo de incentivo pretensão de incentivo ou algo parecido então vamos fazer o voto divergente suprimindo o artigo 5º vou designar vossa excelência relator vossa excelência dá o novo parecer então mas não é voto divergente é o novo parecer do novo relator então designar o deputado Luiz Paulo para parecer é o constitucionalidade com emenda de qualquer forma né deputado Luiz Paulo vossa excelência ajeita o texto aí com base no que a gente discutiu aqui inclusive se achar pertinente colocando algo mais duro nesse sentido de vedar não só suprimir mas vedar de forma objetiva até porque pode servir de estímulo é pedagógico o relatório de vossa excelência se não começa a criar polo disso polo daquilo e tem uma outra coisa né presidente eu confesso que eu a interpretação é dúbia eu tenho quase quase convicção que até 31 de dezembro o presidente da câmara Arthur Lira vai vai votar e aprovar a PEC 45 da reforma tributária porque o senhor sou ele já que ele não vai ser mais presidente da câmara eu não vou dar esse legado para quem vai me suceder seja quem for que é de fato um legado se ele fizer isso eu vou ficar em perplexidade também aí eu não sei se o incentivo fiscal porque tem dois artigos um que dá a entender que o incentivo fiscal termina na data da promulgação da emenda constitucional 15 e tem outro que deixa entender que pode ser a partir da primeira do primeiro pagamento do governo federal através do fundo a quem joga a quem já goza de benefício fiscal que é em 2016 mas o benefício fiscal em tese está com seus dias também contados e quanto mais benefício fiscal a gente aprova mais dinheiro do fundo a gente vai ter que disponibilizar e menor for a nossa receita e quanto menor for a nossa receita entre 24 e 28 menor vai ser a nossa participação na distribuição da do da alíquota única do novo imposto IBS é isso perfeito então em discussão o parecer do novo relator deputado Luiz Paulo pela constitucionalidade com emendas senhores que aprovam permaneçam como estão em votação aprovado 28 da pauta projeto de relatoria da deputada Verônica Lima é o projeto de lei 2752 de 2020 autoria deputada Zeidan que cria a cédula de identidade estadual para idosos e pessoas com deficiência no âmbito do estado do Rio de Janeiro e da outras providências para aparecer deputada Verônica Lima ficou juridicidade com emendas em função da existência da lei 82-33 de dezembro de 2018 deputado Dica perfeito a excelência pode concluir por substitutivo então porque fez alterações pode ser é substituir o texto pode ser então parecer da deputada Verônica Lima pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados 29, 30 e 31 da pauta retirados a pedido do autor 32 da pauta o presidente que foi uma pergunta vossa excelência vossa excelência almeja o título de deputado charmoso não estou fugindo tantos projetos enaltecendo charme estou fugindo do bullying que o deputado Luiz Paulo certamente faria então eu tirei de pauta rápido mas vossa excelência foi mais rápido no gatilho ainda então vou anunciar o projeto 32 antes do bullying continuar contra esse rápido do gatilho que tem uma intenção no vosso amor às armas projeto de lei 32 da pauta projeto de lei 583 de 23 de autoria do deputado Rosenberg Reis que determina a disponibilização de vigilantes em todas as escolas públicas no âmbito do estado do Rio de Janeiro na forma em que menciona para aparecer a deputada Verônica ficou constitucionalidade com emendas em discussão deixa eu só perguntar a emenda é autorizativa autorizativa é bom presidente deputada Célia Jordão é só para a gente poder aqui voltando ao início da nossa sessão de hoje em que nós discutimos a forma dos projetos que tratam a respeito de funcionários funcionários públicos e dessa forma que não sei se vigilantes seriam terceirizados ou se seriam realmente policiais militares quer dizer você mexeria na questão do quantitativo de servidores da carreira militar para poder dar conta dessa vigilância da segurança nas escolas que eu acho que é importante ou se seriam realmente vigilantes contratados como empresas terceirizadas para poder fazer essa segurança nas escolas ele não fala ele não fala ele fala profissionais de vigilância então por isso que eu botei autorizativo eu queria também fazer uma antes uma pergunta a deputada Verônica Lima eu tenho certeza e aí não sei se anterior a essa não dois projetos que inclusive já foi na pauta um do deputado Márcio Galberto que era um projeto bastante grande e teve um segundo que eu não me lembro nem mais de quem foi Elton Cristo Elton Cristo não esse é antes dos dois eu acho que é diferente presidente então para discutir rapidamente deputada Verônica veja bem vossa excelente já transformou em autorizativo que já ajuda bastante mas ainda assim tem dois artigos nesses que contrariam deliberações da CCJ um é esse o poder executivo regulamentará porque em suma eu não sei se o fato de ser autorizativo mas seria melhor excluir porque a gente resolveu excluir isso de tudo e o outro as despesas decorrentes suplementadas se necessário isso também não está fora das determinações nossas da CCJ então a minha sugestão seria que vossa excelência além de transformar em autorizativo no que muito bem fez fizesse o 6 e o 7 aí eu tenho uma outra sugestão senhora presidente senhora relatora olha só todas as escolas públicas no âmbito do estado do Rio de Janeiro isso está envolvendo todas as escolas públicas estaduais e municipais isso costuraria uma fortuna incomensurável e além do mais invade a competência dos 92 municípios talvez fosse bom também mudar o a ementa escolas estaduais também como sugestão vamos lá presidente então suprimindo os artigos 6 e 7 mantendo o nosso parecer sobre a constitucionalidade com emendas modificando também a ementa colocando a questão da rede estadual e qual foi a outra sugestão a segunda sugestão do deputado Mink tinha uma outra sugestão é o 6 e 7 já incorporou já incorporou é isso é isso perfeito então diante do parecer da relatora deputada Verônica encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneceu como estão aprovado 33 da pauta o PL 611 de 23 de autoria da deputada Élica Takimoto que modifica a lei estadual 8.667 de 2019 para a criação da comissão de mediação de conflitos CMC nas escolas da rede de ensino do estado do Rio de Janeiro para aparecer a deputada Verônica Lima é juridicidade com emenda em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado 34 da pauta o PL 17 38 de 23 de autoria do deputado Rodrigo Bacelar que declara patrimônio histórico cultural e material do estado do Rio de Janeiro o samba de Gafiele da outras providências para aparecer a deputada Verônica Lima constitucionalidade com emenda em discussão presidente eu me pergunto para discutir deputado se o nosso douto presidente Rodrigo Bacelar ao se referir a questão da gafieira se ele não estava pensando numa outra música correspondente que fala que quem está fora não entra e quem está dentro não sai a respeito da questão partidária mas isso fica para depois o presidente esclarecer tá certo boa provocação ele esclarece embora eu saiba a resposta mas ele esclarece é melhor 35 da pauta deputado relatoria deputado Vinícius Consolino 35 é o PL 183 de 23 de autoria do deputado Márcio Canella que determina a fixação de aviso aos passageiros de transporte coletivo público intermunicipal na forma em que menciona parecer do deputado Vinícius Consolino pela constitucionalidade com emendas em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneção como estão aprovado 36 PL 685 de 23 de autoria do deputado Rosenberg Reis que determina a instalação construção ou manutenção de vedação física permanente do tipo gradeamento ou muro na forma em que menciona no entorno de estabelecimentos de ensino públicos e privados no âmbito do estado do Rio de Janeiro o parecer do deputado Vinícius Consolino é pela constitucionalidade com emendas em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneção como estão aprovado 37 da pauta PL 782 de 23 de autoria da deputada Marina do MST que dispõe sobre as diretrizes de elaboração de um banco de dados estatísticas e informações relacionadas aos casos de trabalho análogo a escravo no estado do Rio de Janeiro e da outras providências pela ordem deputado Carlos Domingos a gente acabou de votar esse do Rosenberg mas eu estou vendo que o artigo segundo e terceiro dele é exatamente aquele que eu já pedi para a deputada Verônica suprimir no anterior veja bem o terceiro é o executivo regulamentará e o segundo é igualzinho dotações próprias suplementadas se necessário já tem emenda supressiva uma dos dois ah bom já tem emenda supressiva dos dois desculpe então retomando aqui ao 37 o parecer do deputado Cozolino foi pela constitucionalidade com emendas em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão os senhores que aprovam permaneção como estão aprovado 38 da pauta o PL 1602 de 23 de autoria da deputada Verônica Lima que institui o programa estadual de combate ao uso de blackface e da outras providências o parecer do deputado Vinícius Cozolino pela constitucionalidade com emenda em discussão o que que significa blackface não estou discutindo a matéria não só é você fazer caracterização pintar o corpo de preto botar cabelo black e fazer isso de forma pejorativa o nosso colunista Anselmo Coz ele tinha uma expressão quando você usava é o cacete eu não quis dizer isso mas o deputado Luiz Paulo de forma muito delicada falou como o Anselmo Coz qualificava quando tinha algo exclusivamente em inglês mas tudo bem se a gente tivesse uma uma tradução que de alguma maneira é retratasse o objetivo talvez fosse melhor isso que o deputado Rodrigo Rodrigo Amorim perguntou perguntei aqui para minha assessoria que eu não me lembrava dessa expressão que foi esclarecida aqui pela deputada pela deputada Verônica mas tudo bem pode ser emendado depois pode ser emendado depois e retirar a emenda que utiliza a língua estrangeira língua inglesa perfeito então eu está uma dúvida aqui se eu votei se a gente votou o 37 da deputada Marina da MST eu creio que sim mas de toda forma de toda forma para não ficar dúvidas chamar os trabalhos da ordem 37 para ratificar a votação senhores que aprovam permaneçam como estão aparecer aprovados passo ao 39 da pauta saudando desde já o presidente da comissão de segurança pública deputado Márcio Galberto vai iniciar aqui já mais 5 minutinhos deputado Márcio 39 da pauta é o 1842 de 2023 de autoria do deputado Tiago Rangel que autoriza o poder executivo a criar o programa espaço do agricultor local destinado ao comércio de gêneros alimentícios e artesanais nas regiões do norte noroeste fluminense e da outras providências o parecer do deputado Vinícius Cosolino foi pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado 40 da pauta o PL 20, 17 e 23 de autoria da deputada Marta Rocha que veda a concessão de benefícios fiscais as entidades condenadas por prática de racismo com sentença transitada em julgado o parecer deputado Cosolino é pela constitucionalidade com emendas em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado agora a gente entra nas emendas de plenário a gente já está 1h15 haverá aqui uma 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 sessão do deputado Márcio Galberto presidindo a comissão de segurança pública não sei se a gente já faz os blocos pelo menos e deixa essas discussões sobre emendas que podem levar mais para a próxima a gente só ia pedir tem um nosso só de tipo inversão qual é que é 42 42 está na lista de das emendas eu vou pedir também presidente o 43 por favor tá certo então a gente está de acordo vamos votar o 42 o 43 mas aprovar aqui a possibilidade de votação por bloco aqueles que aprovam a votação por bloco dos projetos que os pareceres versam sobre anexação prejudicabilidade e inconstitucionalidade permaneçam como estão aprovada a votação em bloco passemos então ao 40 a inversão da pauta anuncio o projeto 42 da pauta trata-se do PL de relatoria do deputado Fred não é relatória minha emendas ao plenário ao projeto de lei 2455 de 2020 de autoria do deputado Carlos Mink que institui no âmbito da política estadual de meio ambiente o sistema estadual de unidades de conservação SEUC regulamentando o inciso terceiro do artigo 261 da constituição do estado que determina o poder público estadual implantar sistema de unidades de conservação representativo dos ecossistemas originais do espaço territorial do estado e da outras providências o parecer é contrário às emendas 1, 2 4, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 25, 29 a 34 favorável a emenda número 14 favorável com sub-emendas emendas 3, 5, 6, 15, 26 e 35 favorável com sub-emendas aglutinativas emendas números 8 e 27 favorável com sub-emendas aglutinativas emendas número 11 e 36 favorável com sub-emendas aglutinativas emendas 28 e 37 concluindo por substitutivo esse é o parecer em discussão já discutido deputada Célia Jordão presidente eu apresentei eu apresentei algumas emendas de plenário e gostaria de fazer solicitar uma especial atenção de vossa excelência com relação a aquelas que foram tiveram o voto contrário perfeito começando pela emenda 13 porque ela é apenas uma emenda de redação onde eu insiro na emenda o parágrafo primeiro porque a 14 que também alterou o artigo primeiro que também era uma uma emenda de redação inserindo o parágrafo primeiro porque faz mensal o inciso terceiro do artigo 261 é o inciso terceiro do parágrafo primeiro do artigo 261 é apenas uma emenda de redação então com relação a emenda não vejo problema é isso que eu ia perguntar agora se acordo com o autor para que a gente não precise ver a voto então vou retificar o parecer para aprovar a emenda número 13 sugerida aqui pela deputada de autoria da deputada Célia Jordão portanto no parecer consta exclui na parte de contrário as emendas exclui-se a 13 e inclui a 13 no favorável as emendas números 13 e 14 deputada Célia a modificativa 16 fez ali não é apenas fiz menção completando o texto que é uma réplica da lei federal 9985 de 2000 não é apenas também incluir no texto a menção à lei federal que na realidade é uma lei nacional não é federal é lei nacional que traça diretrizes aos estados e municípios no que diz respeito da criação das suas unidades de conservação mas aí foi mero preciosismo que também não interfere eu apenas inseri no final do texto em consonância com a lei federal 9985 de 2000 que não interfere em nada deixa eu lhe dar só uma sugestão uma consideração deputada da série Jordão que é o seguinte veja conheço bem claro a lei federal e a lei federal faculta os estados quer dizer determina a base de quais são as unidades de conservação mas faculta os estados por exemplo vou dar um exemplo estados como o Mato Grosso não pode ter uma reserva extrativista marinha o Mato Grosso não tem não tem mar e assim excessivamente então há uma base geral mas ela não é digamos assim uma camisa de força que impeça os estados de não contrariando o que determina a lei federal do SNUC incluir outras outras modalidades de unidade de conservação esse exemplo eu dei tem estados que não tem reserva extrativista marinha porque não tem mar então tem a linha geral mas há uma margem para os estados no âmbito das suas prerrogativas e sem confrontar com o que dispõe a lei nacional mexer alguma coisa que é exatamente o que essa lei faz então o meu medo ao contrário da outra que vossa excelência propôs a 13 e a 14 que nós estamos plenamente de acordo que essa possa implicar numa certa camisa de força agarrando exclusivamente ao que dispõe bom é como eu disse ali por preciosismo incluir a menção à lei 9985 na 17 que foi uma supressiva porque no projeto de lei o artigo 7 ele fala do grupo das unidades de proteção integral e menciona quais são e nesse inciso quinto ele coloca a reserva particular de patrimônio natural que na lei nacional é uma unidade de uso sustentável ela não é de proteção integral então aqui nós estamos trazendo um gravame maior para esta unidade de conservação que na visão da lei nacional ela seria é categorizada como uma unidade de uso sustentável que tem um outro olhar uma outra forma de lidar então por isso a minha sugestão da supressão do inciso quinto do artigo sétimo retirando essa unidade da proteção integral e levando para a de uso sustentável que é como ela é vista pela lei nacional que traça essa diretriz então nós aqui no estado do rio vamos enrijecer o trato com essa unidade de conservação coisa que a lei nacional não o faz então foi essa sugestão que eu fiz nessa supressiva 17 na verdade vossa excelência está discutindo é porque agora já é o artigo oitavo não não aqui é do sétimo mesmo porque é minha supressiva 17 presidente eu estou preocupado porque são 1 e 20 é porque aqui são muitas são muitas emendas deputado mink a gente pode retornar a pauta na quarta-feira é porque para a gente até conversar pode a da cela vai estar aqui na quarta pode aí eu aproveito mas de qualquer forma já estão feitas as ponderações não tem outras né a gente avalia durante a semana hoje amanhã e aproveita também eu vou conversar sobre minhas duas emendas que o mink passou serão em oito e eu passei eu não fui o relator para retirar de pauta de forma forma formal é feio mas formalmente não informal dá vistas a deputada Célia para não retira para a próxima é por uma semana é por uma semana volta na próxima semana fechado então 43 da pauta tem polêmica esse aí não acho que não 43 é o seu deputado é meu emendas de plenário é o PL 233 de 23 de autoria da deputada Verônica Lima que institui o programa futebol para todos no estado do Rio de Janeiro parecer favorável as emendas 1 e 2 favorável com subemenda aglutinativa das emendas 3 e 5 favorável com subemenda emenda 4 esse é o parecer é em discussão presidente eu vou apresentar um voto divergente de vossa excelência em relação às emendas primeiro assim eu queria ter conversado com o autor com o autor das emendas que o projeto ele tramitou por todas as comissões ganhando pareceres de maneira muito rápida esse projeto é um projeto muito importante porque hoje nas arenas esportivas a gente não tem mais pessoas empobrecidas você vai no Maracanã e você vê isso de classe média você vê uma caracterização de um torcedor de classe média e é só você puxar o preço dos ingressos que isso fica ainda mais claro então o nosso projeto ele tinha como objetivo fazer com que um percentual ínfimo ínfimo dos ingressos disponíveis pudesse ser colocado à disposição de pessoas empobrecidas do Cade Único que tem o NINS o NINS para quem não sabe é o CPF das pessoas empobrecidas então assim nós não estamos impactando no orçamento dos clubes porque é irrisório o que a gente estaria determinando através da lei em termos de carga disponível para as pessoas um pai de família com três filhos que ganha um salário mínimo não consegue fazer seus filhos irem ao Maracanã ver um jogo e isso vale para as outras arenas eu fiquei muito entristecida porque foi apresentada a emenda de plenário no dia da votação sem conversar conosco e assim tem emendas que melhoram o projeto cito aqui a emenda de vossa excelência hoje no meu PL da segurança alimentar e nutricional que deu uma boa sugestão e melhorou o projeto quando falou da questão dos editais que fomentam a cultura mas definitivamente essas emendas aqui elas destroem enterram completamente o projeto porque ele coloca lá o seguinte estádios ou arenas que sejam de gestão do poder público qual é a arena esportiva hoje que é de gestão do poder público nenhuma então essa eu infelizmente não tenho como a emenda desculpe a emenda número 4 penso até ser uma emenda que a gente pode de alguma maneira aproveitar mas as emendas aglutinativas que foi a 5 com a 3 e as outras a 1 a 2 elas descaracterizam o projeto e infelizmente não vão poder contar com o meu voto porque se eu votar favoravelmente nisso eu enterro o projeto Vossa Excelência aceita a sugestão da gente de Vossa Excelência pedir vista e a gente refazer o parecer pode refazer o parecer e na quarta a gente traz deputado Mico o primeiro da pauta e de Vossa Excelência o segundo da pauta eu peço o visto a gente chega num consenso para Vossa Excelência não apresentar um outro parecer poder perder e a gente chega num consenso bem votar rapidamente as anexações anexações do 49 ao 68 em discussão estão vendo o que é que ele discutir encerrado a discussão os senhores que aprovam os pareceres permaneçam como estão só deixando claro aqui que o 61 e 64 foram retirados pelo autor e o 56 mudou o parecer tá 61 e 64 retirados e o 56 mudou tá bom encerrado a discussão os senhores que aprovam o permissão como estão aprovado presidente deputado Fred Pachim pela ordem para votar o item 44 por gentileza votar só o 56 que a gente fez apartado ok que é o PL 2504 de 2023 e autoria do deputado Cláudio Caiado que impõe sanções administrativas a quem praticar atos discriminatórios em veículos que prestem serviço de transporte coletivo de táxi ou transporte por aplicativos na verdade o parecer foi alterado para constitucionalidade então em discussão não havendo 56 item 56 em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão senhores que aprovam permaneção como estão aprovado só terminar os blocos deputado Fred a gente faz o outro no final o bloco da prejudicabilidade é o 69 ao 76 em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão senhores que aprovam permaneção como estão aprovado e aí em constitucionalidade 77 a 83 da pauta em discussão não havendo quem queira discutir senhores que aprovam 81 então chamar os trabalhos da ordem é o 77 a 83 exceto 81 em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado qual que o deputado Fred 44 da pauta emendas de plenário PL 14 48 23 autoria dos deputados de brasão Rodrigo Bacelar Marcio Canella Marta Rocha Renato Machado Munir Neto Fred Pacheco Jorge Felipe Neto Indi Armelal que cria diretrizes para a inclusão de pessoas com transtorno do espectro autista até em pontos turísticos hotelarias e similares no âmbito do estado do Rio de Janeiro o parecer é favorável a emenda 1 favorável com subemenda a emenda número 2 em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado bem agradeço a atenção de todos teve um pedido muito grande aí no plenário dos colegas em plenário para que a gente retome a votação de calendários e patrimônios para poder incluir em pauta então eu estou sugerindo aqui da gente fazer uma extraordinária na próxima sessão e votar em bloco o volume de processos que versam sobre essa matéria rapidinho para que a gente possa levar a plenária então os senhores que aprovam aí a votação da extraordinária permaneçam como estão aprovados deputada Veroni não, muito rapidamente presidente passaram inúmeros projetos com essa característica lá pela comissão de cultura se vossa excelência puder privilegiar apenas privilegiar aqueles que já passaram pela comissão de cultura seria importante perfeito a outra questão que é um convite na verdade já foi anunciado após uma visita do governador a nova york no início do ano sobre a implementação no rio de janeiro da bolsa de carbono e há uma minuta de um PL que tem sido discutido está sendo discutido e em conversa com o secretário Adilson na verdade para que os deputados principalmente os membros da CCJ possam se aprofundar mais a matéria não é mensagem do governo é a discussão sobre o tema a subsecretária do secretário Adilson se predispôs a vir amanhã quinta-feira às 17 horas na CCJ lá no 17º andar para fazer uma breve apresentação do tema só para dar luz ao que certamente será a discussão aqui no futuro então é uma primeira discussão não tem nada pautado não tem nada apresentado não é a primeira não a séria é a segunda não, mas no âmbito da CCJ a gente não discutiu só a primeira antes do secretário Adilson eu assisti uma exposição do secretário Nelson Rocha e é um projeto muito interessante até porque agora acho que os estados vão poder ter bastante autonomia em relação a essa questão acho que absolutamente oportuno nisso também quem? a Secretaria de Ambiente Vossa Excelência vai entender que é algo que não impõe tanta necessidade da SESI embora tenha sido consultada nas discussões mas não tem projeto nenhum é a Bolsa de Carbono há uma manifestação do presidente Bacelar de ser o autor do projeto eu devo ser co-autor com ele do projeto e aberto aos demais colegas também mas aproveitando só o ensejo da discussão ela veio agora de um seminário internacional e se predispôs a vir fazer uma discussão preliminar só não tem nada não há PL não há nada em pauta mas é importante eu gostaria mas eu vou estar na UERJ nesse mesmo horário se a Vossa Excelência puder designar algum assessor alguém que entenda do gabinete de Vossa Excelência é só para acompanhar a exposição e a gente deputado Fred já está intimado a comparecer vai ser aonde mesmo vai ser aqui no 17º andar lá na CCJ então fica aqui o convite para que a reunião aberta para que todos possam aqueles que queiram designar assessores estão convidados amanhã quinta-feira às 17 horas no mais pedir desculpas do avançar da hora mas foi produtivo muito obrigado a todos até quarta-feira quarta-feira que vem a gente faz o balanço da produtividade nossa agradecendo a todas aí pela companhia todos convocados para a próxima quarta fiquem com Deus está encerrada a sessão muito obrigado Legenda Adriana Zanotto